Bu! E olá, pessoas! Eu sou a Bia Bock e estou aqui com vocês no Jogando Casualmente. Já vou falar sobre o tema, mas antes disso, estou aqui com o Lucas. Eu estou aqui também. Olá, pessoas! É assim que fala. E aí, estamos aqui para mais um podcast, né? Sem quem? Sem o Jason. Sem o Jason. Expulsamos o Jason aqui. Não, na verdade, é que ele fez uma cirurgia plástica no nariz. E aí, por essa razão, ele está de licença médica e não pode gravar com a gente hoje. Isso! E estou também aqui com o Sr. Guilherme Albeiro, da Cozinha dos Tronos. Olá, pessoas! E diretamente do podcast Elementar, Diego! Fala, galera! E para ter frase hoje nesse programa, você tem que ir lá no apoio do Jogando Casualmente e pagar uma taxa lá de R$2,00 a mais aí para liberar. E aí você abre o Xbox e talvez saia uma frase. Talvez saia uma frase, é. Exato. Talvez venha um tio brubirinho ali também. Eu achei interessante que nós temos aqui o Diego. Então, ele é o Diego Oficial, então. O Diego, o Diego do Elementar, isso. Porque ele chamou só de Diego. Só tem ele, então, que é só Diego. É a Oficial. Ele é a Oficial. É a Oficial. Os outros, aí, são variações, né? Ele paga R$8,00 para ter verificado no Twitter do Diego. Então, ele é Diego só. Apenas Diego. A Robo Diego, lá no Twitter. Só me segue lá. Exatamente. Tu nem sabe de quem tu fez propaganda agora, né? Não. Nem ideia. Tem... Quem que é o... Alguém sabe quem é o Robo Diego? Não. É alguém que, nitidamente, está usurpando o lugar do Diego, né? É verdade. Está errado. O Telegram, mano, abriu um market, tipo, um mercado para você vender esses tipos de usuários que a galera quer muito, tipo, arroba Nike, arroba Diego. É, e tem um... Porque antes não podia colocar nome muito pequeno, né? Aí, agora, eles abriram esse espaço também para colocar usuários pequenininhos. Ó. Então, tipo... O arroba Diego é do México. É. Chega. Eu tenho um domínio.com.br que tem três letras. Nossa. Que inesperado. Interessante. Sensacional. Isso é raro. É raro, né? E esse episódio, como você viu aí, se você abriu e teve sorte na Lootbox, você tem o título do episódio, talvez não tenha, vai saber, é sobre jogos de gacha e lootbox. Então, antes da gente entrar aí nesse mundo maravilhoso Pay to Win, eu vou chamar o Gui para falar sobre qual que é uma breve historinha aí de onde veio o gacha. É, eu não sou... Vou começar assim. Eu sei o que eu sei, eu não sou autoridade no assunto, tá? Ah, sim, sim, sim. Não, agora é. Agora é. Mas aqui hoje eu sou. Se alguém tentar me corrigir, isso tá errado. É gacha ou gacha? Como é que fala isso aí? É gacha. Vamos começar por aí, né? Eu começo como é gacha, que vem de gachapon, que também é gachapon. Mas o gênero do jogo é só gacha mesmo. Que é, inclusive, assim que estava escrito no primeiro joguinho que a galera falou que é o primeiro jogo de gacha, é com C e não com S. E tem alguma coisa a ver com gotcha, tipo, em inglês? Não, porque o gacha, ele vem da... Então, ele vem daquelas maquininhas de você girar, que você gira, põe uma moeda, gira e cai um brinquedinho, sabe? Clássica que tem aqui de um real. Eu não sei se ainda é um real, enfim. Agora é dois reais. É dois. Nossa, que triste. A inflação é 100%. Gente. No Japão tem muito disso, né? Vendendo boneco, que são as de gachapon. Então, tipo, tem muito boneco que é exclusivo de máquina de gachapon. E o nome é porque o Japão adora onomatopeia e só eles ouvem o mundo do jeito que eles ouvem, né? Então, de acordo com eles, girar a alavanca tem som de gacha e o brinquedo caindo tem som de pão. Então, tipo, faz gachapon e é isso. Nossa. Maravilhoso. Isso aí parece uma piada de tio do pavê. Parece. Exatamente. Mas é, as onomatopeias japonesas são bem diferentes de como a gente ouve. Por isso que eu falo, parece que eles ouvem um mundo diferente, mas é o jeito deles. E o Japão sempre teve gachapon. E aí, em 2004, tipo, com o mercado mobile começando pra valer, pouco depois, acho que do lançamento do iPhone, né? O Lucas deve saber melhor a data do... 2001, eu acho. É, então. Então, é isso mesmo. A Konami lançou um joguito chamado Dragon Collection. Que, na verdade, é um dungeon crawler que não é um dungeon crawler. Porque o importante não é o dungeon, não é um crawler. O importante é coletar bicho. Então, o importante é você completar a sua coleção de dragões e é por isso que o nome chama Dragon Collection, né? Eu errei muito. O lançamento do primeiro iPhone foi 29 de junho de 2007. Quase junto. Então, se é em 2004 que eles estavam lançando o Dragon Collection, eles deviam estar lançando antes do iPhone. Ok. Nossa, que incrível. Será que era 2004 mesmo? Deixa eu só confirmar antes de eu continuar aqui. Nossa, eu achei que o iPhone era mais velho do que 2007. Aqui tá, que é 2010. É 2010? Ah, ok. Então, a matéria aqui tá errada, mas eu tô ok. Então, se quiser cortar essa parte aí que a gente vai... Não, não, não vou cortar nada, não. Ah, então não vai cortar nada, ok. Perfeito. Então, em 2010, na verdade, a Konami lança esse Dragon Collection e faz uma quantidade estúpida de dinheiro. E por que que faz uma quantidade estúpida de dinheiro? Porque você tem que botar grana e com a grana você compra pacotes, etc. E você abre e vão vir dragões, bichos, etc. Só que tem uma parada, uma camada a mais no Japão, que é que o japonês, o público japonês gosta muito de aposta, né? E não é à toa que eles têm máquina de patinco, máquina de... por tudo que é canto, né? E então, no momento em que você bota um sistema de aposta, de sorteio, de gacha, né? No bolso do público japonês, e que ele pode completar uma coleção, isso foi uma febre incomensurável. Assim, todo mundo joga... todo mundo? Mano, uma quantidade absurda de pessoas jogando Dragon's Collection. Se não me engano, eles estavam estimando que Dragon's Collection fez tanto dinheiro que é como se cada pessoa no mundo tivesse dado um dólar pra empresa, sabe? Tipo, caramba... É, assim, muito dinheiro. Muito, muito. Então, aí o que acontece no nosso querido mundo capitalista, a gente já sabe. Se alguém faz uma quantidade estúpida de dinheiro, as pessoas vão atrás e copiam. E é isso que aconteceu, né? E o governo procura uma forma de prender essa pessoa. É verdade. Essas duas coisas que acontecem. É verdade. É, então, tem um governo envolvido aqui, porque assim, o gacha começou a crescer muito, né? E aí depois que... Aí o governo falou, opa! Oxe! Mas o problema, então, o problema não é nem só que o governo queria a fatia dele. É porque... O que acontece? O japonês... Como eu falei, a cultura japonesa já é propensa ao gambling, né? A aposta. E com um sistema de aposta no teu bolso e bonitinho, isso tava gerando o que alguns estavam falando que era tipo... Era um cassino fofo pra crianças, saca? Nossa! Surreal! Mas não é mentira, né? Então, é como se tivesse... Como se tivesse um medo de que eles estivessem introduzindo um vício novo, tipo, num ambiente que já era propício a existir esse tipo de vício pra criança muito cedo, sabe? Mas gacha, loot box, é isso aí! É, então, é um vício, né? E aí o governo, preocupado com isso, ele acabou banindo um tipo de gacha no Japão, daqui a pouco a Bia fala sobre eles, porque é um tipo completamente estúpido de gacha, que você pode gastar um milhão de dólares se você quiser e não é garantia de que você vai conseguir as coisas. E quando as seis maiores empresas de jogos gacha perceberam que o governo tava metendo o dedo, eles, olha o nível, eles se juntaram, as seis empresas se juntaram e criaram um comitê pra autorregulamentar os jogos de gacha entre eles. Que é pro governo não censurar, eles mesmos censuram. Exatamente. Exato, é. É, igual a associação que tem de publicitário no Brasil, né? Então, pro governo não precisar proibir a nossa propaganda, a gente mesmo proíbe a nossa propaganda. É, porque aí quando você faz isso, você consegue, se você é o dono do que pode ou não pode, você consegue manipular o que pode ou não pode e fazer o que você quer. E é basicamente isso, essas empresas se juntaram e tem essa associação que regulamenta entre eles os jogos de gacha. O que não quer dizer que se eu, indie, na minha casa fizer, eu tenho que seguir o que eles estão fazendo, né? Mas como eu, indie, eu vou bater de frente com a Konami e as cinco outras maiores empresas de gacha do Japão, né? Não é fácil. Ainda mais no Japão, né? O pessoal tem alguns costumes, assim, diferenciados no que diz respeito à retaliação, né? Mas, Guilherme, quando você disse aí que o lucro aí foi quase, se o mundo desse um dólar pras empresas, isso tá só contemplando o Japão? Ah, eu não sei te dizer. Mas eu acho que não, cara. Um mundo de pessoas japonesas ou um mundo, um mundo mesmo, a terra plana? Não, o cálculo era como se todo mundo do mundo tivesse dado um dólar, mas se esse dinheiro veio só do Japão ou veio do mundo inteiro, eu não sei. Ah, entendi. Esse Dragon Collection chegou por aqui? Vocês jogaram isso aí? Eu não joguei. Eu vou riscar que saiu por aqui porque o menu tá todo em inglês, que eu tô vendo as imagens aqui. Ah, tá, ok. Ah, eles não iam fazer tudo em inglês pra ser um bagulho só em japonês mesmo. Ah, faz sentido. Eu já desenvolvi um software de bingo. Incrível. Eita! Que nessa parada. Pagaram pra desenvolver o software de bingo. E eu tive descobertas, assim, pra mim foi impressionante. Acerca de como as pessoas viciadas jogam. Porque, vocês querem saber isso? Por favor. Quero, acho que tá. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Porque eu, assim, na minha mente, inocente, coitado, eu achava que as pessoas achavam massa jogar. E, tipo, jogar o software, deve ser um jogo e tal, e tu aperta e aí vem e fala os barulhinhos e pisca os negocinhos, e aí vem e sorteia e tchananã. Eu achava que as pessoas gostavam disso. E aí, então, eu tive todo o cuidado, né, da criação das animações, né, de como de barulhinho, né, eu fabriquei os barulhinhos e tudo. E aí, enfim, não usei nada da internet, né, eu fabriquei os barulhos e tudo. E aí, beleza, deu, assim, bastante trabalho pra fazer essa parte, né. E aí, quando eu entreguei o software pra pessoa, é, a pessoa me falou assim, então, mas, é, como é que desabilita os barulhinhos, as animações? Eu falei, não, não fiz isso aí, não, precisa ter a opção de tirar? Ele falou, é, porque ninguém vai jogar com isso aqui, né, habilitado. Eu falei, como assim? Aí ele falou, você já viu alguém jogando isso aí? Eu falei, não. Aí ele falou assim, então, a pessoa joga e aí eu vou fazer, pegar um objeto pra simular a pessoa apertando no botão, né. A pessoa coloca lá, tipo, 25 centavos, e aí ela fica, e bota lá, sei lá, 50 reais na máquina, aposta de 25 centavos, e ela faz assim, ó, até acabar. A hora que acabar, acabou. E ela fica apertando no botão forever, entendeu? Então, tem que ser instantâneo. Você tem que apertar e perder o dinheiro imediatamente. Não pode ter um processo no qual aí faz um resultado, aí sorteia, daí depois você perde. Não, você tem que perder imediatamente. E aí, isso aí, assim, eu fiquei um pouco espantado com o quanto a pessoa pode ser viciada nesse tipo de máquina. Mesmo assim, eu fiz o software e ganhei de meu dinheiro, né. Tá certo. Tá certo, é isso aí. E só um complemento, nessa matéria de 2018, um rapaz disse que naquele momento, os 10 jogos mobiles mais rentáveis no Japão, todos eram gacha. Mano. É, faz sentido, né. É. Eu não sei se a gente falou o que é gacha. É, a gente falou que é aquelas maquininhas lá que põe a moeda, vira e cai o brinquedo. Ah, então é isso, só que virtual, ponto. É verdade. É isso, é isso. Só que você tem uma coleção que você tem que fechar, né. Essa é a pegada. Completar a coleção, conseguir itens, personagens. É, mas esse Dragon Collection tinha coisa física, no caso, né. Não, é um jogo digital. Pode ter tido uma versão física que eu não estou ciente, mas ele é um jogo digital. É, porque eu estou vendo as imagens aqui, tem uns dragãozinhos e tal, mas isso é outra parada, né. É um subproduto, né. É, então sim. Porque então, como tudo que é grande, toda a franquia, ainda mais no Japão, virou colecionário físico, né. Ah, sabe. Não, é que isso virou até anime esse desenho, esse desenho, essa bagulha. Virou, virou. Caramba. Incrível. E eu estou vendo aqui, genérico toda a vida, né. Genérico, genérico, é. Porque tem um James aqui de cabelo longo. Um James. Um James de cabelo longo. É, mesmo. Tem o maluco lá do Bakugan. É, cara, é muito genérico. Nossa, tem, tem mesmo. Tem mesmo. É o personagem do Bakugan, total. É muito genérico. Tem um Bakugan, tem um Beyblade. Tem um Pokémon, tem um... Tem um Yu-Gi-Oh. Nossa, é mesmo o cara do Bakugan. Gente. Isso aí é uma classe de personagem, é o cara do Bakugan. Isso. Guerreiro, elfa, mago e cara do Bakugan. Nossa, é incrível. E assim, e a Loot Box, que a gente comentou ali também, brevemente, segue algumas coisas do mesmo princípio e ela surgiu, e eu fiquei muito surpresa com isso, no FIFA 9. O Loot Box é aquelas caixinhas que tu compra e que tem uma surpresa dentro, não é? É, exatamente. Normalmente, um conjunto de itens. Hum, é igual aquelas caixas que tu compra fisicamente mesmo, que vem pelo correio, e aí, tu compra a caixa, paga a assinatura, você não faz a menor ideia do que vai vir. Pode vir uns negócios meia boca ali. Pode, exatamente. Nossa, deixa eu só comentar uma coisa. O Lucas falou que é uma caixa de surpresas, né? E, ironicamente, quando a EA estava se defendendo no tribunal, eles falaram que eles não chamam de Loot Box, eles chamam de uma mecânica de surpresa, alguma coisa assim. Carica de surpresa. O que é ridículo, né? Porque o problema, assim, além de gerar todo o vício, né? Que a gente falou um pouquinho por alto, é que esses jogos estão listados todos para todas as idades. Exatamente. E, assim, isso é simulador de cassino. E eu não sei se vocês sabem, os primeiros jogos da geração de Pokémon, nos Estados Unidos, eles têm classificação de 12 anos. E tem um cassino dentro. Por causa do jogo lá do cassino lá em Celadon. Nossa. E aquilo, é simulado, você não coloca nenhum dinheiro real no jogo, e as empresas lá que fazem a classificação lá, nos Estados Unidos, colocou ele como 12 anos. Não faz sentido nenhum. Nenhum. E, por exemplo, e o FIFA? FIFA, o NBA 2K, eu acho que foi o do ano passado, ou desse ano, agora eu não lembro. Cara, a propaganda do jogo que eles fizeram tinha roleta na propaganda, roleta, pachinco, tá ligado? Nossa. É, porque esse Ultimate Team, essas coisas assim, é uma máquina de dinheiro. No ano passado, acho que foi o ano passado, a EA com o FIFA, com o Madden, cara, ela ganhou um bilhão só com o Ultimate Team. É por isso que os jogos saem de qualquer forma, porque o foco é o Ultimate Team. É, é isso mesmo. Você monta lá seu time, você gasta uma grana, ou o tempo, porque você consegue com o dinheiro do jogo, mas é tempo. E aquilo, é um negócio que você não sabe o que vai vir. As chances lá são totalmente manipuladas, para você conseguir o que você quer. Eu não sei como é que é no FIFA, eu não sei se ainda tem um comércio interno lá, para conseguir comprar, você não consegue comprar. Por exemplo, ah, eu quero comprar um jogador X. Você não consegue lá, acho que nem com o dinheiro do jogo, nem com o dinheiro real você consegue ir lá e comprar. Você tem que comprar, assim. Ou alguém fazendo um leilão, ou você ir na multibox. É bizarro. Tem aquelas máquinas de shopping também, que é o mesmo esquema, né? Os caras fazem o seguinte, eles veem o dinheiro que entrou, e aí quando entrou o dinheiro suficiente, para você, ah, entrou o valor de 5 iPhone. Então beleza, agora você dá um iPhone aí, máquina. É assim que funcionam essas paradas. Tudo manipulado, safado. Ah, então é só eu gastar 20 mil para ganhar um iPhone? Isso, se você pôr 20 mil reais ali, é certeza que tu vai ganhar um iPhone. Ah, se eu soubesse. E isso é muito problemático, o no Xbox eu acho uma parada problemática, nesses jogos, porque, cara, são jogos para todas as idades. E não tem avisado, por exemplo, na caixa, por exemplo, ah, o modo online tem tal coisa, tal coisa pode causar vício, não é? Porque às vezes o pai que compra para criança, não sabe, cara. Ah, eu também não sabe. Porque eu já vi a gente falando isso. Ah, mas no GTA também tem. Mas, pô, o GTA é diferente? O GTA, em teoria, em teoria não, ele é um jogo para adulto. Ele é voltado para o público adulto. E está na capa. Está na capa, a classificação dele é adulto. Então, pô, já parte um pouco desse princípio. Se você está jogando, você tem, se é maior de idade, em teoria, você tem noção do que tem ali no jogo. Mais noção. Mas, pô, um jogo de, ah, um jogo de futebol, pô, já vi casos aí que eu estava no cartão lá, na PSN, e o filho gastou 20 mil dólares. É. Em pacote. Ah, e bem feito para o pai, né? É isso que eu acho. É, mas quando eu estava pesquisando com a Bi, a gente estava vendo esse negócio do FIFA, que ela estava mencionando, e tem, é, o, sim, o Japão percebeu isso muito antes, né? Que é incrível. Os Estados Unidos e a Europa começaram a perceber isso agora, porque as crianças estavam pegando escondido cartão de pai e mãe e gastando essa quantidade que ele falou, de 10 mil, 20 mil dólares em jogo. Sim. É. Então, mano, é característica vício mesmo, velho. Tem que, tem que ter, infelizmente, gente, tem que ter reculamentação. Sim, sim. Ainda mais em jogos que tem um ambiente competitivo. É, existe. Ah, sim, é, total. Então, é aquilo, é, no, no FIFA, no, no, em MMOs, assim, que tem um, que tem PVP, que tem algum ambiente, que tem um ambiente competitivo, tem que ter esse controle, cara, porque senão... O máximo que eu fiz quando era criança foi ligar pro Chaves, que passava comercial na televisão, eu tinha o telefone 0300 lá, que era uma fortuna por minuto, com certeza, e eu liguei pra falar com o Chaves, e nem consegui falar com o Chaves. Poxa. Já, também, já, também, já liguei. Pra, pra, pra tudo, inclusive. Você se relembriu. Imagina as pessoas que trabalhavam lá fingindo que era o Chaves, né? Incrível. Que beleza, que não devia ser esse serviço aí. 100 reais de quanto o telefone nos anos 90, você imagina o desespero. Provavelmente alguém vai aparecer dizendo que... Sempre tem alguém que conta tudo isso, né? Mas, tipo, eu vou falar de que tem que regulamentar. Eu acho que deve ter gente que é totalmente contra, que fala que a empresa faz o que quer e gasta quem quer, né? Apesar de que quando toca em criança, o assunto é diferente, né? Inclusive, tipo, tem regulamentação pra publicidade, pra criança, etc. Então, quando você tem criança como público-alvo pra um negócio que pode te gerar vício, eu acho que tem sim que haver regulamentação. Eles não têm discernimento, não têm cabeça ainda pra conseguir. Nem adulto consegue direito. Criança vai conseguir discernir a parada. Também não pode falar, ah, o problema é do pai, então ele que se vire num regulamento e dizem nada. Mas eu acho que as coisas não podem funcionar assim. É, regulamentação é complicado, cara. Eu acho que tem que regulamentar sim. Só que tem que pensar muito bem no que que vai ser regulamentado. E pensar nas possíveis consequências da regulamentação. Porque, por exemplo, regulamentou propaganda infantil na televisão, acabou o desenho na TV aberta. Então, será que é isso aí que o deputado que propôs a lei queria? É isso aí que ele tava procurando? Não era. Mas isso aí foi uma consequência da lei jumenta que ele fez. É, regulamentar não quer dizer que a gente vai banir. De repente, regulamentar é botar na capa do jogo. Esse jogo possui elementos que podem levar ao vício de aposta, etc, etc. Isso já é alguma coisa. Tipo, se você for obrigado a anunciar na caixa que isso existe. Sim, aí faz sentido. Anunciar na caixa, botar na propaganda do jogo, não naquela recomendação do Ministério da Saúde que fala rapidinho, você nem entende. Isso. Tipo, regulamenta qual é a parada. Igual o cigarro, né? Que tem que ter uma imagem específica. É, é verdade. Tipo, a tua propaganda tem que ter este videozinho específico aqui. Com essa duração específica. Não pode adulterar. E aí, beleza. E aí, põe lá um videozinho de 2, 3 segundos. Exatamente. Gostei. Entendeu? E porque a gente vê isso, né? E as próprias empresas também manipulando via também youtubers, né, cara? Porque tem essas paradas também. Youtubers que são pagos pelas empresas pra fazer essas propagandas também enganosas, né? Tem. Nossa, tem muito no Brasil, hein, cara? Entendeu? Aquele... Eu não vou nem falar o nome da empresa, mas vocês sabem qual que é. Que tem vários jogos. E aí você joga e ganha. Uau! Ganha mesmo. Opa! Tem um... Nossa, eu tava vendo com a Bia. Tem um... Teve um streamer. Eu não lembro que ano que foi. No Japão. É... Acho que foi de Granblue Fantasy. O cara passou o dia inteiro botando dinheiro ao vivo pra poder tirar um personagem. Ele gastou 6 mil dólares pra fazer isso. Mano... Nossa, velho! Só que isso teve uma repercussão muito negativa pra empresa. Porque no dia seguinte, tipo, o negócio repercutiu na internet. Dia seguinte, a ação da empresa caindo. Porque a galera começou a ver o quão ferrado e zoado era o sistema deles. Sim, sim, sim. Bicho, o segredo é isso aí. É transparência. Porque a opinião pública não perdoa, velho. Não perdoa. Não mesmo. E o que é pior ainda, nesses casos, por exemplo, num jogo mobile, você não paga pelo jogo. Quando a gente tá falando de 2K, da EA, cara, a gente tá falando de empresas bilionárias e que cobram 60 dólares nos jogos. Uhum. Que tava falando... EA tava falando outro tempo aí que os jogos tinham que ir pra 70 dólares. Isso é louco. Por causa de tempo de produção e tal. Se tu pegar, por exemplo, o FIFA, o... O... O Madden, cara. O Madden é literalmente copiar e colar. Ah, tem vídeos do Madden 2021 que os caras vendo lá nos modos de jogo tinha a placa do ano anterior, tá ligado? No jogo. Os caras nem tiraram isso. Se você falar pra mim que tem que aumentar o preço pra vender um GTA que tá, sei lá, 8 anos sendo feito, eu vou entender. Se você falar pra mim que tem que aumentar o preço pra fazer o FIFA 2023, aí você tá de brincadeira, mano. E aquilo. E não tem melhorias em nada. A única coisa que eles mexem, que eles focam é totalmente no Ultimate Team. Então, assim, não justifica. Não justifica. E uma coisa importante também de lembrar é que, assim, existem as categorias de gacha aberto e fechado. Ou seja, o gacha que você sabe a possibilidade e as porcentagens, o que pode vir, o que pode não vir. E o gacha que é tudo fechado e que você não faz ideia do que tá acontecendo, qual a probabilidade. E eu não sei como tá atualmente a lei a respeito disso em cada lugar, mas tem alguns lugares que você não pode mais usar o gacha fechado. Você tem que ser transparente no mínimo sobre o que tem de possibilidade pra você pegar e a porcentagem. Mas ainda assim, existem as duas versões. Então, os caras podem não só fazer um jogo que, tipo, você vai gastar milhões e não vai conseguir as coisas, como eles podem deixar a porcentagem do jeito que eles quiserem e você nem saber, tipo... E, assim, uma coisa que me incomoda muito nesse... Quando ele não te possibilita comprar o que você quer. Ah, sim. Tem que ir tudo pelo gacha ou pelo loot box. Isso é o que mais me irrita. E aquele jogo... Isso é muito mais imobile e tal. Aquele jogo que tem um monte de... De moeda, né? Ah, tem... É moeda, você tem que... Aí você tem que ter... Por exemplo, no Genshin, caraca, eu tenho que ter moeda, eu tenho que ter... Eu tenho que ter cristal, eu tenho que ter não sei o quê. Eu tenho que ter um monte de coisa pra fazer um... Eu fico perdido, cara. É, o... Depois a gente vai falar de alguns jogos específicos, até pra fazer uma comparação entre eles. Mas... Tem alguns jogos, realmente, que o AFK é um exemplo excelente disso também. Você tem mais de um lugar diferente que você pode fazer pool. E cada tipo de gacha dentro do jogo te dá coisas específicas. Então, se você quiser muita coisa diferente, você fica perdido, né? De onde raias você vai gastar os teus recursos, porque é mais ou menos o mesmo recurso ali. Eu acho que a AFK tem umas seis unidades monetárias internas do jogo. É, também. É muita coisa. E isso me irrita, isso me afasta. Eu prefiro... Pô, bota uma só, cara. Pô. Facilita a minha vida. Não, facilita, porque, pô... Me ajuda. Eu falo, pô, ah, eu preciso juntar dinheiro. Mas eu preciso também juntar... Pô, um monte de coisa que eu não sei pra onde tem que ir. Pô, desisto, tá ligado? Uhum. E, assim, os tipos de gacha, na verdade, tem até tipos que são... Que tentam ajudar um pouco mais o consumidor. E tem os tipos que são um absurdo, né? O Gui, ele comentou ali do completo, que é o... Que é, inclusive, o primeiro que eu vou falar, que foi banido do Japão. Foi em 2012, né? Uhum, foi. Porque, assim, o sistema de gacha completo funciona da seguinte maneira. Pra pegar um item raro, você precisa pegar todos os itens normais desse pack específico. E é aleatório, e você pode pegar trocentas vezes os mesmos itens normais e não pegar todos eles pra poder transformar no raro. Ou seja, você pode passar, tipo, um tempo infinito, gastar um dinheiro infinito, e nunca conseguir fechar nenhum pack, ou quase nenhum pack, pra você ter os itens raros que você precisa. Então, assim, é um sistema que, vamos supor, se você quer... O Gui tinha dado um exemplo legal quando a gente tava fazendo a pesquisa. Se você quer uma carta, por exemplo, uma carta especial de Yu-Gi-Oh! Ou um... Se você quer o Jace da coleção nova de Magic. Antes, pra você ter o Jace, que é uma carta específica, você vai precisar tirar todas as cartas de monstro menores que saíram naquela coleção inteira, pra você poder transformar em um Jace. Então, é basicamente isso. Só que, de novo, sem uma regulamentação ali dentro, então você pode ficar pra sempre tirando um monte de coisa e nunca ganhar o que você quer de fato. E a galera tava gastando muito dinheiro, porque, de novo, veja bem, Japão. E aí, foi banido. Tem também o sistema de Box, que você tem itens específicos dentro de uma Box, que você normalmente sabe o que são. E se você tirar um deles, não vai vir outra vez. Então, basicamente, você consegue pegar todos os itens de uma Box se você ficar focando nessa. Tem o sistema de Redraw, que é quando você tem a possibilidade de rerolar o item que você pegou e vir outra coisa. Tem o sistema consecutivo, que vai aumentando a possibilidade de itens melhores, né? O quanto mais você vai girando em lotes por vez. O sistema de Step Up, que a cada vez que você gira, ele aumenta as chances por um tempo limitado. E o Sugoroku, que eu não sei se fala assim... Como que fala aqui em japonês? Sugoroku, provavelmente. Que você tem um tabuleiro, a movimentação acontece nele. Normalmente, é através de rolagem de dados. E onde você cai no tabuleiro, você ganha alguma coisa específica. E tem um minigame disso em Kingdom Hearts Birth by Sleep. Que você consegue pegar umas magias únicas. Então, assim, tem esses estilos de gacha. A gente não vai ficar apontando nos jogos que a gente tá falando qual o estilo que é. Mas esses aí são os que existem. Eu não sei se tem mais algum. Pela minha pesquisa, só tinha esses. Mas eu queria só falar que esse de completo é realmente um completo absurdo. É absurdo. Sou muito engraçada, não é mesmo? É bizarro. Véi, hoje em dia tem esses joguinhos, assim, de aposta e tal. Tem no AliExpress, tem. Você ganha moeda fazendo compra. Aí você consegue jogar, apostar na roleta lá, suas moedinhas, pra ganhar mais. E eu já testei e, obviamente, você só ganha menos do que você põe, né? Ah, claro. Eu já fiz isso também. Eu testei pra ver e, realmente, tipo, nenhuma vez, até uns 4, 5 vezes eu joguei pra ver. E aí, afinal, moedinha mesmo, né? Eu não botei efetivamente nenhum dinheiro ali. E aí, todas as vezes, ganha menos. Nossa. Então, aí eu falei, ah, pô, 4 vezes que eu joguei e ganho menos. Esse negócio aqui não tá tentando nem me enganar. Ele não tá nem fingindo. Ele tá me roubando sem fingir. Não tá nem com vergonha. Pelo menos é honesto, né? Na roubalheira. Pelo menos. Você perde todas as vezes. Ele não deixa você ganhar algumas vezes só pra você ter o gostinho. Não, não, não. Você perde 100% das vezes. Mas usando as palavras do meu supervisor, honestidade não resolve meu problema. Parabéns. É um supervisor honesto, né? Realmente. Então, olha só. E aí, antes da gente entrar em casos específicos pra gente dar uma comparada e uma estudada neles, eu queria saber, depois de todo esse tempo, qual que é o relacionamento de vocês com o jogo de gacha ou com o jogo que tem loot box. Vocês jogam, não jogam, já jogaram, quais? Então, começando aí pelo Lucas. Eu não gosto. Quando tem, eu não usufruo dessa mecânica. Jogo sem essa parada. Por exemplo, no Pokémon eu não uso cassino, não. Aquilo ali é pra perder dinheiro no jogo. Isso aí não faz sentido nenhum. Não sei por que que é assim, inclusive. Porque, enfim, não é como se fosse um dinheiro pra Nintendo, né? Então, pô, custava fazer, dá pra ganhar fácil no cassino. Pô, podia dar. E aí, eu acho que de repente isso criaria até mais vício, né? Então, o cassino ali, um plot twist, ele tá no jogo pras crianças verem que só tem como perder. Não gosto desse tipo de mecânica, não. Mas eu programaria essas mecânicas sem peso na consciência. Perfeito. Então, se eles me pagarem, eu faço um joguinho gasto sem problema nenhum. Mas uma pergunta, Lucas. Se o jogo tiver loot box, mas for com dinheiro do jogo, que você vai ganhar jogando normal, você usa ou seus princípios não permitem você abrir a caixa? Não, depende. Se for, tiver uma boa chance de ganhar alguma coisa legal, né? Pode não ser o que eu preciso. Mas se for alguma coisa bacana, aí eu acho que eu usaria sim. Inclusive, já joguei muito Mu, né? Que aí tinha a caixa de... Como é que era o nome? Kundum. Kundum box. E aí, a box of Kundum A mais 5 tinha coisa excelente, né? Tinha coisa boa. O que batava no Pokémon é que, pô, no cassino só tinha os TMs lá, que se você quisesse lá, só tinha lá. E pra completar o Pokédex também, só tinha Pokémon que você tinha que pegar do cassino mesmo. Eu sou contra completar o Pokédex. Esse era o problema. O que é que os Pokédex? Não precisa. Esse era o problema. Sou contra. Esse era o problema. Mas também nunca tive paciência pra jogar jogos de cassino do Pokémon, não. Deixava pra lá. Nossa, eu joguei muito. Jogou? Joguei, peguei tudo que tinha, óbvio. Incrível. Então já emenda aí. Vendeu a alma lá pro Pokémon. Já emenda aí, Gui. Qual que é a tua relação com o jogo de Gatcha e Lootbox? Eu não tinha reparado que tinha Pokémon nessa relação, mas tem. Ok? Mas tirando isso, eu acho que, tipo, a FK Arena, e é um jogo que eu acho honestíssimo o Gatcha deles. Genshin, que eu tô jogando recentemente. Esse é honesto, mas é puxado. Gatcha. É puxado, mano. Tem que fazer conta, tem que planejar com meio de antecedência. É puxado. Mas eu acho que só isso. Não tem nenhum jogo de celular. Mesmo porque, tipo, jogo de celular, eu difícil me de jogo muito tempo. Eu me canso muito rápido. E jogo de computador, acho que foi só isso mesmo. Eu não costumo... Mesmo todo jogo... Nenhum jogo que tem Lootbox, que eu tenha jogado, eu tenho botado dinheiro pra isso. Nunca botei dinheiro em Lootbox na minha vida. Justo, justo. Diego, assim, o Lootbox em si, por exemplo, quando é aquelas paradas só cosméticas, no meu FED, por exemplo, no Overwatch, por exemplo, tinha lá os Lootbox e tal, mas era algo totalmente cosmético. Cara, se você vai ter o teu personagem e vai estar lá com, sei lá, com as kids e não sei o que, dane-se, entendeu? Porque pra mim, isso não vai influenciar nada. Mas é problemático quando ele influencia o gameplay. Que é no caso do Ultimate Team, né? Por exemplo, quando teve... Eu não sei se vocês lembram da polêmica do Battlefront. Nossa, eu lembro que era uma treta pra conseguir os bonecos. Eu sei que era isso. Era complicado você conseguir... Porque não era só os bonecos, os personagens em si pra jogar. Tinha algumas cartas de habilidade. Então você tinha que... O grind pra você conseguir era muito difícil. E ele influenciava muito no gameplay. Então virou um pay-to-win, né? Então era complicado, né? Tanto que teve muito backlash e a EA voltou atrás na política dela de Lootbox no Battlefront. Tanto que aboliu do... Tinha abolido, acho que, o Battlefront 2, acho. Você conseguia as paradas em game. Depois eles tiraram. Você consegue as paradas em game muito mais fácil e tal. Que eu acho que é como tem que ser. Eu não gosto desse Lootbox que inflecia o gameplay diretamente. Coisa de skin, por exemplo. Igual no... A gente tá jogando um jogo caro. A gente já pagou... A gente já partiu dos 60 dólares. Entendeu? Esse é o problema. Por exemplo, se tu vai jogar um LoL. Pô, o LoL é tudo estético só, né? Se LoL, CSGO, é tudo estético. Então, se você tiver com a tua skin lá de 5 mil reais, o problema é seu. Não vai fazer diferença nenhuma. Tu não vai jogar melhor ou pior por isso. Vai morrer na faca de qualquer jeito. É, então... Vai. Então é isso. Não tem diferença. Eu joguei muito o Clash Royale. Mas, assim, eu só fui até onde... No máximo que dava. Mas esse é realmente Pay to Win mesmo. Porque... Interessante. Até tem algumas diferenças, né? Porque a galera... Acho que todo jogo Lootbox que tem essas coisas assim é Pay to Win. Tem um pouco de diferença. Porque, por exemplo, no Clash Royale... Ele... Qual a diferença? É o jogo que vai te criando muita barreira... Pra meio que te forçar a pagar. Por exemplo, lá... No Clash Royale tinha lá uns baús que você abria pra pegar algumas cartas e tal. Você... Sem pagar nada, você só podia abrir dois. E pra abrir dois, levava meia hora. Mas, pô... Pra você abrir na hora, você... Toma... Paga lá uns diamantes. Tá vendo como é que cria essa diferença? Pra quem paga e pra quem não paga? Vai aumentando essa distância. Então, se você pagar, você pode pagar por mais slots pra abrir baú. Você paga pra abrir na hora. Então, você cria uma... Você cria uma vantagem muito grande pra quem paga. Aí, isso... E isso é Pay to Win. Mas, por exemplo, tem jogos que é Pay to Fast. Pra você conseguir as coisas mais rápido. Por exemplo, no Hearthstone. Eu vi que ele melhorou muito. Porque eu joguei... Eu joguei Hearthstone desde o beta, praticamente. Joguei por muitos anos. Direto. Agora, eu parei em jogar do Mais ou Mais que a Arena. Ele não era... Ah, ele é Pay to Win. Ele não é Pay to Win. Ele é Pay to Fast. Por quê? Pra você... Porque pra você conseguir... Ele te facilitava pra você conseguir as cartas. Mais rápido. Você ter acesso a algumas cartas. Por quê? Tinha... Antes, tinha umas aventuras lá que você compra... Que contavam um pouco a história do jogo. E tinha cartas que só vinham se você completasse essa aventura. Aí, se você comprasse a aventura, você tinha lá na hora. Você jogava e liberava as cartas. Você conseguia fazer isso com o dinheiro do jogo. Só que, pô... Demora. Dá pra jogar tranquilo sem gastar dinheiro. Só que tu leva mais tempo. É só isso. A única diferença no Hearthstone, por exemplo, era isso. É questão de tempo. Mas, pô... Ele melhorou muito. Porque tirou essas aventuras... As aventuras ficaram de graça. Então, você tinha acesso a todas as cartas. A única coisa que você tinha que ter era... Era o pó arcano lá pra poder fazer as cartas. Então, melhorou muito nisso. Muito mesmo. Eu acho que ele é um dos jogos mais honestos em relação a esse equilíbrio entre pagar ou não. Eu achava muito bom. Porque ele era nesse quesito. Por exemplo, tu pegou a carta repetida. Beleza. Tu ia lá e desencantava a carta. Pegava... Gerava um pó arcano. Você pegava lá pra fazer as cartas que você quer. Então, em comparação com o que tava desde o início, melhorou muito. Então, vale a pena jogar. Se você curte card game, vale a pena jogar. E atualmente eu tenho jogado muito mais que a Arena. Mas assim, tu consegue as paradas. Por exemplo, eu tô jogando e não botei um centavo no jogo. Cara, acesso às cartas fáceis. Só tu ir fazendo as missões diárias é aquilo. Tem que jogar. Tem que jogar com uma certa frequência. Dá pra ir tranquilo. Consigo montar decks relativamente bons. Até de meta. Nunca botei um centavo no jogo. No rastro eu já cheguei a gastar dinheiro. Então, pô, comprei. Quero comprar aventura aqui porque eu achava legal de jogar mesmo. É uma offline divertida. E eu já comprei alguns pacotes também, assim. Mas, por exemplo, é algo que... Ah, esses mais competitivos, assim... Eu não coloco dinheiro. Eu vou jogando, às vezes, assim, até pra ver onde eu vou. Mas aí eu vejo que tá muito travado. Aí eu largo. O Genshin eu joguei um pouco. Mas eu só parei por parar mesmo. Justo. Mas ele tem essa vantagem, né? Porque ele não tem um ambiente competitivo, né? É, exatamente. É, eu vou defender depois aí. É, a questão do Genshin é essa. Eu acho que tá bem. Ah, total. É aquilo. E os personagens, assim, pelo que eu entendi, que eu joguei, é mais por afinidade, né? É, exato. O Genshin, ele tem partes difíceis, mas ele é um jogo que, se você colocar teu tempo ali pra deixar teu personagem bom, você ganha com qualquer personagem que você escolher. É a questão de você se adaptar ao estilo de jogo do personagem. Exatamente, é. Exatamente. Depois eu vou explicar melhor o sistema do Genshin de Gatia em si. Mas ele é realmente um dos jogos que menos te obriga a gastar recursos, assim, pra conseguir pegar personagens diferentes. Você faz o que você quer e é só isso. É, no meu caso, você pode entrar no Telegram em t.me barra jogando casualmente pra conversar com a gente. Desculpa, apareceu a propaganda aqui. Então, eu joguei Overwatch na época que saiu, mas eu não joguei tanto, assim, eu até peguei, eu ficava feliz de pegar lootbox, no LoL também eu achava legal de pegar, mas eu gostava justamente por ter esse fator de ser uma coisa só estética que não afeta em absolutamente nada. Atualmente, eu tô jogando tanto o AFK Arena quanto o Genshin junto com o Gui e eu dei uma parada, mas eu tava jogando também um jogo chamado Obeime de celular que também é baseado em Gatia. E assim, é... Normalmente, se o Gatia, o sistema de Gatia for claro pra mim, ele não me ofende muito. E aí eu tô suave. Mas aí, quando a gente chegar nas comparações de jogo, eu falo melhor de cada um deles. E vamos fazer algumas comparações aí? Falar de eu pegar alguns jogos específicos e ver entre eles as coisinhas que eles têm nesse sistema? Mas antes, sabe o que que é legal? O que que é legal, Lucas? É legal a pessoa ouvinte acessar apoia.se barra jogando casualmente de maneira que ela pode, então, dar dinheiros, dinheiros de verdadeinha, diferente de moedinhas de jogo, para nós que gravamos esse podcast semanalmente para as pessoas ouvirem. E apoiando o podcast com um valor a partir de uma coxinha, a pessoa também concorre a jogos. Então, nós fazemos sorteios de jogos. É quase um gacha isso aí, hein? A gente faz sorteios de jogos para as pessoas apoiadoras e elas também têm acesso, se assim desejarem, a um grupo secreto no Telegram. É uma beleza. Recebe o episódio adiantado, recebe o episódio de notícias completo na quinzena que não temos novos apoiadores e a pessoa também faz com que, na quinzena que ela apoia, o podcast de notícias fique liberado para todas as pessoas no feed. É, além de ter os podcasts bônus e votar, dependendo ali de qual o teu tier, você vota bem qual tema do episódio bônus que a gente vai falar. E tu acessa os episódios bônus retroativamente. Meu Deus. Você apoia lá e aí você, plau, já vem assim ó, tem uns 10 já, pô, de uma vez. Muito bom. Você viu? É, então. E se quiser também seguir lá no Twitter, é jota casualmente. Só procurar lá e seguir, bonitinho. Então vamos lá, vou fazer umas comparações aqui. Eu deixei algumas perguntinhas para a gente seguir em cada jogo. Algumas categorias. Mas que jogo que vocês querem começar? Genshin é o jogo que eu tô mais jogando no momento, você também. É verdade. Nossa, então peraí. Eu tô jogando também. Ó, pra gente aumentar a moral de Genshin, então, deixa eu falar de Obeime antes. Que é pouca coisa e é um ultraje. Ó, Obeime é um joguinho, é um Otome Game que tem lutinha também dentro dele. Ele é PvE, não tem PvP dentro. Mas ele tem alguns dos rates de probabilidade mais absurdos que eu já vi, de baixo, de terrível. O que é PvE? PvE é jogador contra ambiente, contra máquina. Então, basicamente, você não joga contra outros jogadores dentro do joguinho. Ah, a sigla é Player vs Environment. Environment, é, exatamente. Eu sempre imagino a pessoa brigando com a chuva. Isso, você chega lá e bate em árvore, bate na chuva, na grama. Isso. É bem legal. Que é contra o meio ambiente, né? Exatamente. Você taca fogo na floresta, enfim. Desculpa. Fogo na Amazônia. Foi isso, era alguém achando que tava no PV. O Obeime, ele é um joguinho que ele é de gato aberto. Então, como a gente comentou antes, você vê as possibilidades. Eu não sei se pra eles isso é melhor ou pior. Porque a minha decepção com o jogo veio disso. Ele é free to play, até certo ponto. Porque apesar de ser difícil de você pegar algumas cartas específicas, ele é de cartinha, né? Apesar de ser difícil, não necessariamente você vai usar as cartas contra outras pessoas. Então, não tem tanto motivo pra você querer ostentar o seu deck, nem nada do gênero. O que você pode querer é pegar cartas específicas de eventos. Mas, Obeime fez uma das coisas mais bonitas, apesar das reclamações que eu tenho, uma das coisas mais bonitas que eu já vi em jogo, que eu quero que o Genshin faça em algum momento. Que é, eles têm muito evento específico de pouca duração. Mas, eles têm um sistema de máquina do tempo dentro do jogo, que você usa um ticket e você ganha o ticket de tempo em tempo, pra poder revisitar esses eventos e continuar o teu progresso do evento. Então, você consegue, se você voltar nesse evento e fizer direitinho, conseguir qualquer carta que você quer específica de tempo limitado. Que legal. Aí, é bom, né? É, então, é maravilhoso. Tô esperando o Genshin fazer isso. Isso é o mínimo, isso é o mínimo. É, Genshin não tem. Inclusive, Genshin tem evento limitado que apresenta personagem e aí o evento nunca mais volta. Então, o personagem aparece no meio da história, tipo, e aí, viajante? Você fica, e aí, do que, maluco? Nunca te vi. Do nada. Do nada. Se você jogasse há dois anos, você teria me visto, assim. Tô muito. É verdade. É, beleza. Ó, agora. O sistema de probabilidade de Obame é um dos mais complicados que eu já vi. Eu peguei uns de... Pra fazer uma comparação, se a gente pegar as melhores cartinhas só, vamos pensar só no top do top do que você pode conseguir dentro do jogo. Em Final Fantasy Brave, a carta mais alta tem 2%, mais ou menos, de chance de vir. É um número baixo, mas... 2%? É, pois é. 2%. Não, e o jogo, provavelmente, é canalha. Porque ele sabe o que você tá jogando, ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Então, ele tira o que você precisa. É, então. Aí, assim, o Fire Emblem, as coisas mais importantes, ele é 3,00%, mais ou menos. Beleza. Em Obame, a carta do momento, que é a mais importante daquele evento, é 0,50% de chance. Meu Deus. Nossa, velho. Para você ter, com certeza, a carta garantida, você tem que gastar por volta de 160 dólares. Exato. Aí que tá. Mas aí, no Obame, por exemplo, ele não te dá a oportunidade de você chegar lá. Ah, eu quero essa carta, eu vou lá, eu pago 160 dólares direto. Não. Não pode. Você não pode comprar a carta assim. Existem algumas cartas que você consegue pegar partes das cartas. Imagina assim, você precisa de 50 pedaços da carta para fazer uma carta. E aí, você consegue ir na lojinha e comprar 5 por vez. Com coisa que o jogo te dá. É interessante um negócio também, que a porcentagem, ela ilude às vezes, né? Total. Porque se você tem 1% de chance de alguma coisa sair, e você tentar 99 vezes e não sair, não quer dizer que na centésima vai sair. Exatamente. Não é garantidamente que a cada 100 sai uma vez. Não é assim. É porque essa porcentagem, ela pode sair quando, sei lá, você joga mil vezes. Exato. E aí, as últimas 10 vezes, ele sai. Então, isso aí daria 1%. Daria 1%? É 1%. É 1%. E aí, você pode achar que se eu jogar 100 vezes, como é 1%, vai sair. Então, não. Então, isso aí é ilusório. Pode ser que você tenha que jogar 500 vezes pra sair. Exatamente. Mesmo a porcentagem seja sendo 1%. É 1% por pool, né? É, exatamente. Isso aí. Pra cada vez que você aperta o botão, é 1% de chance. É, e não é 1%. Eu imagino que esse 1% ele esteja ampliando em todas as possibilidades, né? Exato. Não na sua exclusivamente, né? Eu imagino. Sei lá. Ah, se mil pessoas jogarem, aí 1%... Aí eu vou dar pra, sei lá, pra quem o 1.001 aí que jogar primeiro ganha, sei lá. Isso. E pensa assim, que o sistema que eles fazem, esse 0.50% de probabilidade pra carta especial, normalmente são umas duas cartas especiais que você pode tirar. E a probabilidade é separada entre elas. Tipo, é 0.50 pra uma, 0.50 pra outra. Beleza. É, tipo, mais ou menos ok. Só que a quantidade de carta que você pode tirar é muito grande. Então assim, tem esse 0.50, 0.50 e tem uma carta SSR, que é a segunda mais forte, que é 3.01 de possibilidade. E as próximas cartas é de 0.43 pra menos... É, pra mais, quer dizer, né? Tipo, vai aumentando, né? Mas assim, as importantes mesmo, você tem que fazer um bagulho absurdo. E eles até têm um sistema de... Você tem, com certeza, uma carta, se você gastar uma quantidade específica de pulls ali, né? De summons. Só que assim, o estilo que eles fazem é muito canalha. Porque assim, você tem, você consegue abrir pra ver. Vamos supor que a carta específica é do personagem chamado Mamon. E aí, quando você abre o sistema pra você saber quanto que você vai conseguir dessa carta por pull, independente do que você pegar, é assim. Lembra que eu falei que a carta não vem inteira às vezes? Às vezes você pega pedaço da carta. A cada... Você vai tirar 10... Se você fizer 10 pulls, você ganha 20 pedaços da carta do Mamon. Se você fizer mais 20 pulls, você ganha mais 20 pedaços. E aí vai aumentando até você ter 100 pedaços e montar a tua carta. Só que pra fazer isso, é uma quantidade muito absurda. E entra naqueles 160 dólares que eu falei. Então, tipo, a carta pode vir antes. Mas pra você ter, entre aspas, certeza que ela vai vir, você tem que gastar essa quantidade idiota de pulls pra ir pegar 100 pedacinhos da carta e montar numa carta inteira. E assim, eu gosto desse jogo. Os personagens são legais. A história é bacana. O estilo de lutinha é legal. As cartas são muito bonitas. Tá saindo o anime agora. O anime é divertidíssimo. Só que é um jogo que eu jogo quase nada. Porque, apesar de eu ter cartas muito boas, que eu consegui a maioria por evento e não pelo sistema de gacha, tipo, é tão pouca a probabilidade de conseguir a coisa e eu tenho que jogar tanto pra conseguir tudo que eu quero, que obviamente eu cansei. É. E aí eu não jogo mais. Tipo, tá no meu celular, eu acho lindo, de vez em quando eu abro. Mas é isso, sabe? Tipo, não tem muito o que fazer. E, nossa... É, esse é que mata, né? E não tem nenhuma outra forma de tu conseguir a carta, né? Por exemplo, lá... É. Tipo, assim, imagina. Quando você... Vamos supor, eu consegui uma carta específica. Se eu conseguir a segunda cópia dessa carta, a primeira carta vai ficar mais forte. Tipo, ela se junta, uma carta fica um pouquinho mais forte e eu ganho umas penas pretas. Essas penas pretas são outro tipo de moeda dentro do jogo. Esse tipo de moeda das penas pretas, eu consigo comprar fragmentos de cartas na lojinha. Mas são só cartas específicas que estão naquela loja. Não é, tipo, qualquer carta e é só fragmento. É isso. Então, pra conseguir fazer isso, ou eu gasto dinheiro, ou eu tenho a sorte barra azar de conseguir várias versões da mesma carta pra ganhar essas peninhas. Então, tipo, tem como comprar na loja? Tem, mas meio que... Whatever, né? Você não vai fazer isso, tipo, sem gastar dinheiro ou sem gastar um tempo absurdo do mesmo jeito. Eu queria só fazer uma comparação da sua porcentagem aí. Eu tava olhando o FK Arena aqui. É. E tem quatro classes de heróis, né? A classe mais recente, que são os heróis ascendidos, você tem 0.1% de chance de vir um herói ascendido. Nossa! E existem cinco heróis ascendidos. Então, se você quer uma cópia de um herói ascendido, você tem que cair nesse 0.1%. E dentro desse, você tem a chance de vir um dos cinco. Nossa! É, ainda assim, quando a gente chegar no AFK, eles têm sistemas diferentes de banners que te ajudam a conseguir o que você quer. Mas ainda assim, é meio frustrante. E aí, pra pegar as outras categorias aqui que eu coloquei, não... Eu não sei se tem um sistema de pitch em si, em Obey Me. Eu não consegui achar de... No sistema de, tipo, a cada X pools você ganhar alguma coisa, eu não consegui achar isso. Já falei, tem os eventos e banners ilimitados. Assim, na minha opinião, se vale a pena ou não. Que eu coloquei a perguntinha extra ali de vale ou não, e vocês podem responder também. Assim, foi o que eu falei. Eu gosto do jogo, gosto dos personagens, gosto da história. Parei de jogar. Porque pra mim, o tempo e o investimento não vale a pena pra conseguir as coisas que eu quero. Ainda, de vez em quando, abro. De novo, acho o sistema deles de máquina do tempo a coisa mais linda que eles colocaram naquele jogo. Queria que todos os jogos de gacha tivessem. Mas, assim, tá parado no meu celular. Ele existe e é lindo, mas, tipo, não vou investir todo esse tempo num jogo que me dá tão pouco retorno. Apesar de, parabéns pra eles, todo dia você tem pool de graça. A chance de ver alguma coisa importante é mínima. Mas é legal você entrar e saber que você pode clicar sem gastar nada. É legal, é legal. É legal. Então, gosto também. Já ganhei carta hiper difícil de ganhar no pool de graça. Então, assim, às vezes dá certo. Vocês jogariam o BAME? Não, eu acho todos os personagens lindos, mas eu vou ficar nas ilustrações. Eu não vou jogar. É, tô nessa também. Vou ver o anime. Perfeito. Ah, o anime e os episódios... Cara, os episódios são, tipo, cinco minutos, né? Suavíssimo. Inclusive, tô dando outros pulso na FK aqui nesse momento. Acabei de tirar uma mobília aqui da Scarlet. Porque é... Incrível. Me pareceu muito, 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 muito pay to win. Muito. É, o que é irônico, né? Porque ele nem tem PVP. É. Tipo... Dá pra ganhar da máquina. É, play. É. O Lucas jogaria? Ou BAME? Eu acho que não. Justíssimo. Dei uma googlada aqui e não me apeteceu, não. Não? Suave. Aí, quer ir pra Genshin? Tá, diga. Vamos? Beleza, ó. Primeira coisa importante aqui de Genshin. Ele é um gate aberto. Então, a gente tem as probabilidades. Tem tudo bonitinho ali. E tem sistema de pitch, que eu vou explicar mais pra frente. Ele não é pay to win, como a gente já comentou aqui. Você, tipo, não joga contra humanos. E você... O jogo é fácil. Então, você consegue facilmente, se você deixar o teu personagem forte, passar o jogo inteiro com dois, três personagens. Fazer... Inclusive, os personagens que eles dão de graça também fecham o jogo suavemente. Uhum, é verdade. Muito, assim. É, o meu main é um personagem que eu ia dar de graça. E ele é muito forte. E eu tenho um monte de boneco cinco estrelas. Mas ele é o... Enfim, o foco da minha conta. Se você tira personagem repetido, os teus personagens ganham um sistema de constelação, que eles chamam. Que vai... Basicamente, você vai abrindo skills novas, né? Habilidades novas do seu personagem. E mesma coisa com arma. Você vai pegando arma... Se você pega armas repetidas, você pode juntar elas. E aí, a arma vai ficar melhor. Então, tem coisa pra fazer com coisa repetida que você tira ali. E aí, a gente entra no sistema de pitch. Que... O que que significa isso? Não é a cantora. Mas pode ser também. Poxa vida. Poxa. Se você canta enquanto você gira no jogo, tem mais chance de virar o personagem. Mentira. Eu vou equalizar a sua cara. Quem lembra disso? Nossa, maravilhoso. Tadinha, né? É mó rola isso aí. Tadinha não. Ganhou dinheiro pra... Ganhou uma boa grana pra fazer algo que não é capaz. Tá bom, pô. Mas tadinha porque o pessoal ficou atacando ela depois. É a culpa dela. É. Não é a culpa dela, exatamente. Coitada aí. É, o celular dela era mó legal. Eu vou defender. Não, só você tinha o celular da pitch. Baita celular, mano. Vinha com as musiquinhas. Malouco. Ó, beleza. Vamos lá. Lembrando aí sempre, o tempo inteiro, eu vou explicar o sistema de pitch do Genshin, mas lembrando que, de novo, você pode ignorar tudo isso e jogar e terminar o jogo e se divertir com quatro personagens que o jogo te dá de graça, tá? Suavíssima. Sem contar que o personagem principal do jogo pode usar todos os elementos. É só você chegar no país que tem aquele elemento base, conversar com a estátua e pegar o elemento pra você. Então, você tem um personagem aí que tem acesso a todos os elementos possíveis do jogo, só chegar na região. Então, legal. O Genshin, ele é separado em três tipos de banner. Tem o banner normal, o banner comum. O limitado de personagem e o limitado de arma. O banner comum, ele funciona assim. Você tem personagens de quatro estrelas e cinco estrelas. A cada dez desejos que você faz, obrigatoriamente vem ou um personagem ou uma arma de quatro estrelas. Isso não significa que vai vir um só, pode vir mais. Mas, assim, no mínimo, a cada dez desejos vem um personagem ou arma de quatro estrelas. A cada noventa desejos vem, obrigatoriamente, uma arma ou personagem de cinco estrelas. Claro? Pra mim tá claro que eu tô acostumadíssimo. Não sei se eu... É, eu acho que tá nítido. Claro? Beleza, então. Então, a gente tem... Esse sistema de pitch que eu tô chamando é, basicamente, um... Se não vir até ali, até aquele número vai vir com certeza. Então, tipo, se até o noventa e o oitenta e nove não vem um personagem ou uma arma cinco estrelas, o jogo, obrigatoriamente, vai te dar no noventa. Então, tipo, é esse sistema. É um sistema de você ter certeza de que, depois de tal número, você vai ganhar o que você quer. Pelo menos, não necessariamente o que você quer, mas um personagem ou arma no nível do que você quer. Ironicamente, isso funciona com os personagens mais raros. Exatamente. Os que são cinco estrelas. Os personagens quatro estrelas, você não tem certeza em momento algum. É, porque assim, no banner comum, ele tem os personagens... Eu não lembro quantos personagens cinco estrelas que você consegue no banner comum, mas é um número específico de personagens que você consegue nesse banner. E os quatro estrelas que você pode conseguir nesse banner é qualquer personagem quatro estrelas que já foi lançado. E assim, se você estiver jogando e vier, por exemplo, uma arma cinco estrelas, obrigatoriamente, o próximo cinco estrelas vai ser um personagem. E só funciona nesse sentido. Tipo, se você pegar a personagem, você pode pegar a personagem quatro vezes seguidas e tá tudo bem. Tipo, é só a arma que veio a arma, a próxima personagem. E o banner comum é o único banner que você consegue pegar a constelação dos personagens que são dados de graça. Então, o personagem que eu falei que eu tenho na minha conta, que é o meu man, é o Kaia. Eu só consigo pegar a constelação dele ou nesse banner ou comprando ele na loja. Mesma coisa pra Liz e pra Amber, que são os personagens que o jogo te entrega. Você tem que jogar um tanto do jogo e aí você ganha eles, basicamente. Então, assim, tirando esses três personagens que são específicos desse banner, qualquer outro personagem que tem nesse banner, você consegue pegar no banner limitado de personagem que eu vou explicar em seguida. Então, basicamente, vamos supor... A gente pode chamar esses quatro estrelas e esses cinco estrelas do banner em comum como personagens comuns do Genshin. Eles podem aparecer em qualquer banner e tá tudo certo. Ok. Aí, a gente tem o banner limitado de personagem. O que significa isso? Eles vão lançar um personagem novo, ou então um personagem cinco estrelas que a galera gosta muito vai voltar. Esse personagem tem uma chance mais alta de aparecer nesse banner limitado. Então, o banner limitado é sempre composto de um personagem cinco estrelas, ou novo, ou que tá voltando, que você não consegue pegar no banner comum, e três personagens quatro estrelas que são o destaque do banner. Significa que os quatro estrelas do banner limitado têm mais chance de aparecer do que os outros quatro estrelas. Mas não necessariamente só eles vão aparecer. É só uma chance um pouquinho maior. E aí, assim, a Pitch funciona da mesma forma. A cada dez desejos, você ganha uma arma ou personagem quatro estrelas, e a cada noventa, uma arma ou personagem de cinco estrelas. Só que o banner limitado funciona com uma coisinha a mais, que é um sistema que eles chamam de 50-50. Vamos supor que a gente tá jogando aqui, e eu quero pegar um personagem X, que é o personagem específico desse banner. Cheguei até o noventa. No noventa, veio um personagem. Se esse personagem for o do banner, beleza. Se o personagem... Mas, assim, tem cinquenta por cento de chance de não ser o personagem do banner. E aí, quem vai vir é um personagem cinco estrelas do banner comum. Se isso acontecer, nos próximos noventa tiros, com certeza vem o personagem do banner. Então, assim, pra você ter a certeza... Certeza, certeza mesmo de que você vai conseguir o personagem ilimitado, você precisa do equivalente a cento e oitenta desejos naquele banner. E, assim, isso é guardado de banner pra banner. Então, vamos supor que a gente tá num banner agora do Cebolinha. E aí, eu tenho desejos suficientes, tipo, eu tenho cento e setenta desejos. Não consegui o meu Cebolinha porque veio a Mônica no primeiro... Oi? Isso, eu ia falar a Mônica, exatamente. É, porque veio a Mônica nos primeiros noventa e nos próximos oitenta ali que eu usei, não consegui o meu Cebolinha. Eu posso escolher juntar recurso pra dar mais esses dez tiros e vir o meu Cebolinha com certeza. Ou eu posso esperar porque eu sei que, poxa, o próximo banner é do Cascão. E eu quero mais o Cascão do que o Cebolinha. E aí, o quê? Se eu esperar e chegar o banner do Cascão, eu sei que eu tô no oitenta da minha pitch. Então, se eu der dez desejos, com certeza vem o Cascão pra mim. Porque eu já tirei... O último bicho que eu tirei foi um comum, que foi a Mônica. Nossa, coitada da Mônica, né? Transformei a principal do GB no personagem comum. Tudo bem. E assim, esse sistema de pitch é só pra ter certeza. Mas não significa que você não vai receber personagens antes disso. Inclusive, já aconteceu no Genshin de eu estar girando... Eu tava, tipo, sei lá, no desejo trinta e vir um personagem cinco estrelas e mais, tipo, dois, quatro estrelas no mesmo conjunto de dez desejos. E pode acontecer. E a única coisa que isso muda é o fato de que a partir do momento que eu peguei esse personagem em cinco estrelas, começa uma nova contagem do zero até o noventa. É só isso que muda. Só muda onde vai começar a tua contagem. Mas, assim, eu tô acostumado. Mas é muita loucura. É muita conta. É muita coisa pra se manter... Pra manter registro. Pra você saber o que tá acontecendo e pra onde você vai. Esse foi um dos motivos de eu ter largado o Genshin, cara. Achei muito... Mais ou menos, assim, que eu... Pô, muito complicado. Eu não entendi... Pra conseguir as paradas e tal. Muita moeda pra tomar conta. Ficou meio confuso. Mas é engraçado você falar isso. Porque eu não acho que tem tanta moeda, assim. É, moeda não tem. Moeda não tem muita coisa. Eu não sei o que você viu. Moeda é modo de dizer. Mas tem moeda, tem fragmento de não sei o que. É que ele... Eu acho que isso quer dizer que você tem... Você tem... É... Você tem artefato. E aí você tem que upar artefato. Você tem que farmar artefato. E aí você tem que subir de nível. E aí você tem o item que sobe de nível. Você tem os itens que sobem... É. Pra ascensão. Aí você tem o material de ascensão da arma. O material de ascensão dele. É porque, assim, o Genshin, ele é um jogo que tem muitos recursos diferentes pra coisas diferentes. O sistema de gacha em si, você tem dois tipos de moeda diferentes. E você pega esses dois tipos de coisa, de moeda, entre aspas, com a mesma moeda que você ganha no jogo. Tipo assim, não, não é que não é uma moeda. Tá, no jogo você ganha cristais. Você usa esses cristais pra comprar ou o desejo comum ou o desejo limitado. E é isso. Acabou. Você só escolhe entre desejo comum ou limitado. E isso você usa pra fazer o sistema de gacha. Todo o resto da coisa que tem no jogo, das coisas do jogo, não são ligados a isso especificamente. Tipo, o sistema de gacha são só esses dois tipos de desejo. Então, assim, talvez tenha parecido confuso, porque ele realmente tem muito mais coisa que ao redor do personagem. Tem que upar a arma, tem que upar o personagem, tem que conseguir todos os elementos diferentes pra upar as armas e personagens. Você precisa fazer artefato. E isso realmente é muita coisa. Mas isso não influencia em nada o sistema de gacha em si. Ele é tipo o MMO. Você tem que farmar. É o MMO, exatamente. Você tem que farmar pra fazer absolutamente tudo. É, exatamente. Você passa um mês aí farmando pra poder upar o boneco. É, o que me afastou foi justamente isso. Nem o sistema de gacha em si, não. Porque, até o colega falou, eu consegui um personagem e tal lá. Ele falou, pô, esse personagem é bom pra caraca. Eu falei, ah, cara, e tu não tá nem aí. Eu falei, ah, cara, eu não sei. Então, pra mim, o que vier veio. Entendeu? Essa parada. O negócio, o legal que eu acho do Genshin, a coisa que eu gosto mais dele, é que, como eu disse, ele é um jogo muito fácil. Então, assim, você não precisa. Se você não quiser, tipo, ter nada em relação ao gacha, você não precisa. Você pode passar um ano jogando Genshin com os personagens que o jogo te dá. E aí, ir juntando recurso. E quando aparecer um personagem, você fala, nossa, esse personagem tem uma cara bacana, quero ele, você gasta o recurso nele de desejo, pega ele com certeza, porque você não pegou mais nada e tanto faz. E você tem um personagem bonitinho pra usar porque você quer. Mas, tipo, não precisa. Se você quiser passar o jogo inteiro sem usar o sistema de gacha, você pode. E tanto faz. Porque você vai ganhar uns personagens aí de graça mesmo e eles são muito bons. Tipo, zero jogo suave, assim. Então, se você quiser jogar como um jogo offline que não existe gacha, você pode. E tá tudo certo. É, eu acho isso bom no Genshin, né? Que ele não... Como eu falei, ele não tem o ambiente competitivo e não tem essa necessidade de você ter que tá... Você vai... Você só vai se você quiser o personagem mesmo, né? Então, isso... É, exatamente. Isso acho que torna ele, talvez, menos viciante, assim, do que o outro. Ele não te força. Não, é de jeito nenhum. É, então. E, assim, até tem... Obviamente, em todo jogo de gacha, você vai ter os whales, né? Que são as baleias, que são as pessoas que gastam muito dinheiro. Você vai ter, óbvio. Porque, como eu tinha falado, em Genshin você tem... Você pode abrir constelações do personagem que te dão coisa extra. E, assim, as constelações, normalmente, podem, sim, melhorar muito o personagem, mas elas não são necessárias pro personagem ser bom normalmente. É muito raro um personagem precisar de constelação de verdade. Mesmo porque bom é relativo, tipo, já que não é um TGP... É relativo, é. Porque, se você tá fazendo o modo história, tá fazendo os eventos, você pode fazer isso com boneco, sem constelação, sem nada. Pode, suavíssimo. Então, tipo, obviamente, tem a galera que gasta um monte de dinheiro pra poder ter o personagem com tudo que o personagem pode ter ou pra ter todos os personagens. Mas é muito específico, porque, tipo, você vai dar flex nisso onde? Tipo, no seu canal de YouTube ou no Twitter, sabe? Porque mesmo que você entre no mundo de alguém, você, primeiro, tem que pedir, a pessoa tem que aceitar, sem entrar no mundo. Então, não é qualquer candango que vai deixar você ao invés de um mundo dele. E você vai fazer o quê? Você vai ficar trocando de personagem e girando em volta do cara pra mostrar que você tem uma skin ou um personagem chique? Tipo, tanto faz. É, totalmente. Então, é muito... É muito tanto faz, realmente, assim. Isso eu lembro do Hearthstone, né? Na cabeça de uma galera, isso faz diferença. Por exemplo, tu conseguiu... Se o cara falar, ah, pra ter uma skin, na cabeça dele ele achava que ele tinha vantagem psicológica se o personagem tinha uma skin, tá ligado? Eu falei, cara, isso não faz a menor diferença. Ou seja, intimida o adversário, né? Igual, tu tinha que conseguir, eu acho que, 500 vitórias pra ter o teu personagem dourado, né? Mas eu acho que dava pra você comprar isso também no Hearthstone. É igual o verificado no Twitter. Isso. Exatamente, né? Isso não quer dizer que o cara joga bem ou não, ele só tem tempo. É, exatamente. Ou ele comprou, simplesmente, não faz diferença nenhuma. Mas você sabe que eu já usei... Desculpa. Ah, sua skin do All Star? Não, não isso. Ah, ok. Ele vai falar que eu já usei a estratégia oposta. De, tipo, eu vou com o avatar que vem no jogo, a skin mais básica, tudo, tipo, as costas da carta mais básica pra ser subestimado. Olha aí. Tipo assim, ah, não, esse cara é novo, o jogo tá ganho. Tipo... Sabe nada. O primeiro avatar, o primeiro boneco, o primeiro de tudo. A gente faz isso direto no TFT, né? De colocar o básico do básico de tudo. Direto. No Marvel Snaps, eu não troquei até hoje minha foto. Eu tô com um monte lá de foto de herói. Eu tô com a foto básica que é um cara que não existe. É um avatar genérico. Perfeito. E aí tem gente que entra já mandando joinha, do tipo, tá ganho. Eu também. Aí chega no final, eu tô ganhando. Eu tô ganhando porque eu tô... eles tão me subestimando, não sei. Mas eu gosto de pensar que ajuda. Perfeito. O negócio legal também de comentar de Genshin é que, tipo, eu e o Gui, a gente joga com alguns amigos meus da faculdade. E um desses amigos, ele é o cara do IV de Pokémon. Então, assim, ele faz Min Max, tipo, ele fica buscando o artefato que é melhor, ele pega os personagens porque eles são meta. Tipo, às vezes ele pega o personagem que ele gosta muito, mas no geral é, tipo, qual personagem que vai ajudar a minha conta pra eu conseguir terminar o... as lutas do jogo mais rápido. Tipo, é coisa assim. E aí tem em comparação eu e o Gui, que a gente é, tipo, personagem a gata, eu vou pegar. É isso aí. Nossa, não, a Beidou é muito linda. Ela é linda, o Kai é maravilhoso, o Xiao, e é isso. Tipo, o personagem é bonito, eu gosto da voz, eu gosto de como ele se comporta, vou pegar e vou usar, e tanto faz se ele é... se o jogo me dá ele. Ou se eu tenho aqui, ou se ele é cinco estrelas, tipo, e é isso, sabe? E aí é muito engraçado a gente jogando pra ver a diferença, tipo, todo mundo tá se divertindo do próprio jeito, mas é eu e o Gui, no total, o personagem é fofo, quero, e ele é mais pro lado lógica de, ah, de acordo com o que o pessoal do Terry Craft falou, esse personagem com tal arma melhora em tanto por cento a possibilidade de você fazer o abismo mais rápido, tipo, e a gente só louco, o personagem é legal, é nóis. Eu cheguei nesse ponto no FK, tipo, eles anunciam o personagem novo, eu falo, ah, ok. Aí, se eles anunciam o personagem e ele é lindo, eu já falo, meus próximos cinco personagens garantidos são ele. É. Eu não sei nem o que ele faz. Mas quero. É lindo. É, no Genshin eu só queria um personagem de fogo que eu usasse uma espada, e eu não consegui. O Diluc? Eu não sei, eu não sei. Cabelo vermelho? Cabelo vermelho? Gato também. Não, eu só queria, não, eu nem sei, eu nem sei. Eu falei, pô, deve ser. Porque tava numa parte lá que eu precisava de um personagem de fogo, que eu não conseguia passar lá no gelo lá, eu não tinha, acho que eu não tinha nenhum personagem de fogo. Falei, pô, eu quero algum personagem de fogo. Aí, eu não consegui. Ah, poxa. Justo. Vamos causar Shang, depois a gente conversa, se você quiser voltar. Depois é. A gente tenta, ali, dar uma ajudada. Mas, assim, o... Acho que a única coisa que me deixa um pouco triste no Genshin, é que aqueles personagens cinco estrelas comuns que eu comentei, você só consegue ganhar aleatoriamente. Tipo, os personagens de banner específico, você ainda tem essa certeza de, beleza, eu tenho 180 desejos, eu com certeza vou conseguir esse personagem. Os personagens do banner comum, é tipo, eu tenho que ter o azar de não vir o personagem que eu quero no banner limitado, pra talvez na 50-50 vir um desses personagens. Ou tirar no banner comum, que talvez pode vir ou não também. Então, tipo, o Diluc, que a gente comentou aqui, é um personagem cinco estrelas comum de fogo e espadão, que eu gostaria muito de ter. Mas ele nunca veio pra mim, eu nunca perdi um 50-50 ganhando ele. E é isso. Ironicamente, eu tenho a minha boneca que eu mais uso. É uma que só pode receber aleatoriamente, e eu já tirei ela três vezes. É verdade, você tem duas constelações da boneca, vai entender. Maravilhoso. E só um adendo também, que assim, o banner comum e o banner limitado de personagem, eu acho que são muito justos, e bem claros, assim, o que você consegue. O banner comum, eu ainda acho que você podia conseguir fazer desejo dele mais fácil. É muito difícil, demora muito tempo pra você conseguir juntar as coisas. Muito, muito. Mas aí, a gente tem o banner de arma, e o banner de arma é uma palhaçada. Ah, nossa, é uma loucura. É porque assim, vamos supor que a gente vai fazer o banner de... Tem o banner de arma aqui, e o Lucas quer tirar a panela. Eu quero. Vou fazer armas aleatórias, tá? Ele quer tirar a panela. Só que aí, esse banner de arma tem a panela e tem a vassoura. Você... Então, o Lucas vai lá, ele vai colocar que o desejo dele, o preferido dele, é a panela. Beleza. Vai ficar a panela e um 0 barra 2. O que esse 0 barra 2 significa? Significa que, se você não tirar a panela, e aí foi lá o Lucas Feliz, girou, e veio uma vassoura. Não era o que ele queria. Então, vai virar um 1 barra 2. Beleza. Aí, ele vai, gira mais 80, que a pitch é 80 e não 90 no de arma. Veio outra vassoura. Aí, vai ficar 2 barra 2. E aí, a próxima certeza vai ser a panela. Não, é muito pesada. É muito... Então, assim, você precisa de 240 desejos pra, com certeza, tirar a panela que você quer. A arma que você quer. Isso eu nem entendo. Tá louco, cara. Isso eu nem entendo. Não, e assim... Nunca vou tentar. E é um absurdo, porque, tipo, o mesmo tipo de moeda que você usa pra fazer o banner limitado de arma, é o do banner limitado de personagem. Que você consegue muito mais fácil. Então, assim, vale muito mais a pena você usar armas mais comuns e gastar o teu recurso pra, com certeza, pegar um personagem louco, do que ficar gastando 240 pra conseguir pegar uma arma, sabe? Que pode ser duas vassouras antes de vir a tua panela. Então, assim, o banner de arma... Tem gente que adora, tem gente que tem um monte de coisa de lá. Eu não consigo, assim. Eu acho muito gasto de recurso. Não usei, não usei. Exatamente. Mas, assim, gosto do sistema geral do Genshin. Eu acho que era um jogo muito mais fácil de você conseguir as coisas do que as pessoas costumam pensar. E no começo do jogo, eu também achei que era muito mais difícil do que é de verdade. Hoje em dia, a gente tem esse rolê de ter que fazer conta e tudo. Mas, assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir o próximo personagem que eu quero. Porque eu fiz conta pra conseguir ter a quantidade de recurso necessária. E é isso. E tá tudo bem. E eu, tipo, veio alguns personagens que eu queria antes, mas eu sei que esses personagens vão voltar ano que vem. E o próximo personagem eu quero muito mais do que esses. Então, eu não dei pull agora, porque ano que vem eu dou pull neles. E vou pegar, com certeza, esse cara que eu quero muito no próximo banner. Então, é muito, tipo, paciência, juntar recurso, fazer evento e tá tudo certo. A parte ruim de evento, que eu já tinha comentado antes, eles têm eventos que acontecem e nunca mais voltam. E tem coisa de história no evento. Então, às vezes, você tem um evento que tem uma baita parte de lore de um personagem. E se você não participou do evento, meus pêsames, vai procurar no YouTube. É isso. Tipo, não vai voltar o evento, se vira. Então, isso eu não gosto muito. Mas, no geral, eu acho que super vale a pena. Porque, de novo, se você quiser ignorar completamente o sistema de gacha, é completamente comum e muito fácil de jogar o jogo sem isso. Então, pra mim, é o sistema de gacha que eu gosto mais no momento. E aí, com tudo que a gente falou de Genshin, vocês acham? Vale a pena? Ou nem? Ou continua sendo ruim o sistema de gacha? Eu tô jogando. Tirando o geek, não conta. Lucas, deu pra te dar uma... Achou bacana? Não achou? Eu tô, confesso, um pouco assustado. Porque eu só comecei a jogar Genshin e eu tô achando cabuloso esse sistema aí. Com certeza eu não vou entender nada. Eu posso... Não, eu não tô falando isso pra ser chata. Mas eu realmente posso desenhar o... Pra você entender, tipo, em forma de tabela. Pra você saber os números e tudo. Ele parece confuso, mas não é confuso. Se você quiser, eu faço uma imagem depois. Eu vou tentar só viver o negócio e ver no que dá. Justíssimo também. E foi o que eu disse. O jogo vai te dar uns personagens de graça. A Xianglin, que eles vão te dar, que é de fogo. Você consegue ganhar o jogo inteiro com ela, com o Kaia e com o Traveler, se você quiser. Que é de gelo, de fogo e o boneco padrão. Então, assim, se você quiser nunca dar pull também ou quiser dar aleatoriamente, tá suave. Só vai. Diego? É, eu fui meio que nessa aí. Eu só parei de jogar mesmo, porque... Sei lá. Fui fazendo outras coisas, assim. E realmente me... Porque tinha muita informação ali do que fazer, assim. Eu tava totalmente perdido. Também não quis entrar muito a fundo também. Tem isso também. Justo. Eu acho que eu vou voltar a jogar ainda, pra... Mas só pra explorar o jogo mesmo. Só pra... Porque eu achei, de fato, o jogo muito bonito. Me lembrou muito... Ele é. E tem muita pegada do Zelda, né? O bafo selvagem, assim. Você vai achar a região nova muito bonita. Se você quiser um dia, você avisa. A gente entra no seu mundo, a gente te guia até lá e você conhece o lugar e tal. Você nem precisa fazer desafio nem nada. É, só chegar lá. Aí eu só... Só isso, assim. Mas eu tenho que um dia voltar nele, assim, pra jogar. Aliás, eu fiz o teste. Eu tenho duas contas no Genshin. E a segunda conta, eu tô fazendo muito menos coisa. Eu nem tenho artefato. Eu não tenho arma boa. Eu não tenho nada. E, assim, quando precisa, eu peço ajuda do Gui. Ele entra com a conta dele de nível alto pra me ajudar. Mas, assim, consegui fazer tudo da história até agora. Nada me impediu. E eu tô com uns personagens muito fracos. E, assim, eles tão fracos, mas eles ainda tão fortes pro mundo. Então, tá suave também. Então, assim, super dá certo. Se você quiser baixo investimento de jogo, de tempo, de tudo, suave também. Tô testando agora, dá. É, eu acho que o Genshin aí, desses de gajo, assim, eu acho que é... Se for falar, pô, qual pra jogar seria ele? Porque eu acho que ele é menos predatório nesse sentido. Ah, sim. É um jogo muito bonito. Eu acho que não exige muito de máquina, falando de PC. Eu acho que dá pra... Além de ter pra celular e tal, não exige muito. E, assim, eu joguei, eu achei divertido. Gostei do mundo. Achei o mundo interessante mesmo, assim. Só realmente preciso voltar nele. Jogar um pouquinho mais. Quando quiser jogar em conjunto, só chamar. Inclusive, a gente tem um time aqui, ó. Dá pra jogar quatro pessoas. Fica aí a ideia. A gente joga toda noite. Se você quiser, é só chamar, né? É, toda noite. E aí, ó. Quem quer falar de Hearthstone? Ele não é gacha, né? Mas... Porque ele é de... De loot box, né? Ah, sim, sim. É. Mas o... Mas como eu falei ali no início, né? Porque a vantagem do Hearthstone... E isso também cabe também por mais que a Arena. Caso você goste mais de um ou outro, assim. Porque a diferença do Hearthstone é que ele é um jogo mais simples, né? Ah, sim. A questão dos turnos e tal. O Arena é mais... O Arena é bom pra você aprender a jogar Magic, porque ele é tudo automático. Então, a questão de pilha, a questão da estrutura do turno, assim. Você aprender a jogar num jogo eletrônico, eu acho que é mais fácil. Porque ele vai te bloquear, pra tu não fazer certas coisas. Então, pra você aprender a jogar o Magic, de fato. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada. Aprender as regras e tal. Caso você depois queira ir pro jogo físico. Mas, como eu falei, eu joguei lá desde o beta e tal. E qual é a vantagem do Hearthstone, por exemplo? Tu pega as cartas... Ah, eu peguei uma carta repetida. Pô, você vai lá, desfaz a carta e você pega a carta que você quer. Então, você consegue pegar as cartas que você quer do jogo. Ah, eu quero uma carta tal. Então, por exemplo, lá, pra você... Pô, eu quero jogar, mas não quero gastar dinheiro nenhum. Pô, você consegue. Mas, pra ele... Porque tem que aprender a jogar arena. Que é tipo um draft. Que é pra você conseguir ouro. E pra você conseguir comprar pacote. Comprar essas paradas. Então, essa é a coisa do... Se você não quiser gastar dinheiro nenhum, você consegue. Só aquilo, vai levar tempo. Pra você ter tempo pra fazer as missões. Tem várias missões diárias e tal. Agora, ele pegou muito... Ele ficou muito... Ele mudou bastante a interface. Ele tá bem mais parecido com o celular, né? Então, tem jogo de celular. Tem muita coisa assim. Agora, missão diária, de logar, essas coisas assim. Que legal. Então... E assim, as partes de missão diária e de bônus de login valem a pena? Vale. É, se você logar... É, você ganha um ouro. Você... Ah, faz missão lá. Pra jogar... Joga x carta e... Ganha x partidas. Ou... Ganha x partidas na arena. Tem as... Aí tem sempre as missões lá de taverna. Que tem... Você joga... Às vezes você joga com um deck específico. Então, você... Não precisa nem montar deck. O arena é aquilo. Você tem que fazer um draft e montar deck. Então, se você quiser ali... Farmar gold ali, é uma parada mais fácil. E tu vai subir no... Subir no rank, né? É aquilo. É... Só que é a parada... O problema, acho que do... Um pouco do... Rastorn, arena, assim... É um jogo muito repetitivo. Porque tu sobe rank... Aí volta, reseta... Começa tudo de novo. É. Hum, ok. É, mas é a natureza desse tipo de jogo, né? Não tem o que fazer. Desse tipo de jogo. Então, é aquilo. E se você quiser... Ainda mais se você for... Free to play. Então, você... Principalmente no hard story. Que é... O pool de cartas é bem menor em comparação com o Magic. Então, é aquilo. Você vai ter que... Você tem que parar. Estudar um pouquinho do meta. Fazer deck meta. Pra poder... Se você quiser ser mais eficiente, né? Então, você tem que estudar um pouquinho do jogo. E tal. Mas... Eu acho que ele... Ele é um jogo que evoluiu muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Uma coisa que... Eu joguei um pouco de hard story na época que ele saiu. Eu não lembro direito. Por isso, vou fazer a pergunta. Ele tem a possibilidade de você avançar no jogo. Conseguir coisa e tal. Jogando contra a máquina. Ou é só PVP? Só PVP. Tem os modos histórias lá. Que tem os... Como eu falei. Que tem os modos histórias do jogo, né? Conta as histórias das edições e tal. Ali ele te dá algumas cartas e tal. Você joga. Porque é divertido de jogar. Porque as histórias são legais. E você ganha algumas coisas, né? Porque... Ah, tá. Porque antes tinha as aventuras. Aí cada aventura tinha uma ala de aventura. E liberava algumas cartas. Mas pra você craftar a carta. Você tinha que liberar ela na aventura. Então te prendia muito. Aí isso que tornava o jogo mais pay to win. Aí você... Ah, pô. E juntar 700 de gold antes demorava. Então você tinha que saber. Ah, eu quero a carta tal. Você tinha que saber qual a ala que tem a carta que você quer. Porque a aventura você podia abrir qualquer ala aleatoriamente. Você não precisava jogar a primeira história na ordem, né? Então, ah, eu quero a carta tal. Ela tá na ala, sei lá. No final da ala da aventura. Então você ia lá, comprava e jogava pra liberar a tua carta. Então isso tornava o jogo muito cansativo. Pra quem não era... Pra quem não pagava. E meio que virava o paint. Meio que tentava te forçar a tu comprar as aventuras. Aí eles mudaram. Agora as aventuras são... Eu não sei como é que tá agora. Já tem um tempo que eu não jogo. As aventuras agora estão... Pô, tá tudo liberado. Você pega lá. Já tem todas as cartas liberadas. Você só faz lá. Você compra no pacote. Ou desencanta no carta. Então, nesse quesito... Isso é que eu acho que melhorou bastante. Não ficou aquela coisa... Pô, tu só compra se você quiser realmente ter acesso a um monte de cartas. Comprar os pacotes. E nele, assim... Sempre tem uma chance de ver uma carta rara. Sempre vai vir uma carta rara. E normalmente... Se tu abrir 10 pacotes em seguida, às vezes vem uma lendária. Normalmente era assim. O meu amigo me falou aqui... Eu perguntei antes da gravação. Que ele parou de jogar faz, sei lá, uns 2 anos, eu acho. E a última coisa que ele parou de jogar era... Começo quando a expansão é nova. Nos primeiros 10 pacotes, é garantido de vir uma lendária. E depois disso, a cada 40 é garantido uma lendária. Ah, legal. É um pitch baixo, né? É bacana. É, por isso que era bom você sempre guardar um ouro. Mais pro final da... Quando vinha as rotações. Aí tu sempre guardava um ourozinho e comprava... Quando ia sair uma edição nova, tu comprava uns 10, 20 pacotes de uma vez. E tipo, essa contagem, pra vir as cartas melhores... Ela funciona num tempo limitado de tempo? Tipo, você precisa fazer de uma vez as 4, pegar 4... Ou você pode pegar um pouco agora e daqui a 3 meses ainda vai estar contando essa contagem? Pô, isso eu não sei dizer. Porque eu sempre fiz, comprei sempre, sei lá, 10, 20 pacotes de uma vez. Eu apostaria que é tempo limitado. Deve ser, né? Eu apostaria por tempo limitado. Só quem tinha conhecido que não é por tempo limitado. É verdade. A única coisa que eu gostaria era poder, por exemplo, Ah, eu quero craftar a carta tal. Pô, comprar... Sei lá. Eles iam liberar com dinheiro. É a mesma coisa... Isso que me irrita no gacha, assim. No gacha, nessas paradas. Ah, eu quero isso aqui. Pô, libera aqui pra mim comprar, pô. Logo. Ah, não. Mas você tem que comprar, tentar a sorte. Não, pô. Dá um preço. Me dá a possibilidade. No Mestre Arena dá pra fazer isso, não dá? No Mestre Arena, não. Carta específica? Não, é a mesma coisa do Rastone. Aí você compra booster, aí vem os Coringa lá. Ah, tá. O Coringa. Ok, beleza. Ah, ok. Aí, em relação à Arena, eu acho ele mais fácil de tu conseguir os Coringas do que no Rastone. Era pra você conseguir o pó arcano. O que? Era quatro... Era cem cada um, acho que é cinquenta carta comum, acho que cem em comum e a oitocentos é a lendária. Mas, pô, você craftar uma lendária é mil e seiscentos. Então, você já... Isso. Nossa, ok. Era meio carinho. Você não conseguia... Eu acho que agora dá pra você comprar pó arcano com dinheiro no Rastone. Agora, eu não sei... Se eu não me engano, eu acho que agora dá pra comprar. Mas, não tenho certeza. No Rastone e no Magic, o que acontece se você tira carta repetida? Tipo, você pode ter... Tem um limite de, tipo, X carta só pode ter tanto no deck? Ou você consegue fazer alguma coisa com ela? No Rastone dá pra você ter duas no deck. Duas ou três agora, não lembro. Acho que é duas, a lendária é uma só. E se você vier repetida, você transforma em pó. E pega o... No Magic, como é quatro, você pode ter quatro. Acho que se tirar mais, aí ele vira coringa. Ah, legal. De acordo com o meu amigo, eu vou ler a frase que ele falou. Épicas e lendárias, você só tira a carta repetida se você já tiver duas cópias de todas as outras épicas e lendárias daquela coleção. Que, na teoria, enquanto você não tiver duas de cada da coleção, você não vai tirar a repetida da época que tá lendária. Que legal. Então, eles usam... Tá, sistema de... Ah, beleza. Falei que nem eu comentava os sistemas malucos diante, né? Mas é o sistema de box, basicamente. Bem legal. É bem de boa, assim. Dá pra jogar tranquilo, assim, se você não quiser gastar dinheiro nenhum. Eu acho no Arena um pouquinho mais fácil. Eu, pelo menos, tô achando, assim. No Arena, assim, dá pra... E é aquilo, tu tem que parar, fazer as missões diárias, acumular dinheiro, comprar booster. Vai acumulando, vai acumulando, aí depois tu vai fazendo os decks que você quer, as cartas que você quer. No Rastor, é o mesmo princípio. Vai, junta, compra uma quantidade boa, crafta ali e vai pegando o que você quer. Ah, tá. Eu joguei bem pouco, mas o... Uma das pessoas que participa do estúdio de arte, que eu faço parte, na época que... Um pouco depois que tinha saído o Runeterra, ele tava comentando que ele gostava muito de Hearthstone, mas ainda assim o Runeterra, ele sentia que era mais fácil e mais justo ainda de conseguir material. E aí ele tava jogando mais do que qualquer outro jogo de cartas. Vocês jogaram também? O Gui, eu sei que jogou bastante. Joguei, mano, então era fácil. Eu não lembro dos detalhes, porque eu parei faz muito tempo, mas era fácil. Eu tinha todo deck que eu queria, eu tava montando. É, eu ainda preciso parar e jogar. A única coisa que eu não gosto é do Hearthstone, nem do Hearthstone também eu achava meio ruinzinha, mas aí é fora de fugindo um pouco da pauta de gacha, de loot box. E do Arena também eu acho péssimo, é o RNG do jogo, é péssimo. Do Arena é péssimo. Do RNG, que é o gerador de número aleatório, a aleatoriedade que o jogo gera, né? Então, do Arena é péssimo, pra embaralhar o deck, é horrível. Horrível. Eu acho, pra mim é um dos piores que tem, assim. Do Hearthstone, às vezes era ruim, assim, tu via umas paradas assim que, pô, uma zica maluca que você dava, o cara vinha todo curvadinho, certinho, pô, e tu zicava assim, porque no Hearthstone tu zicar é menos, né? Porque não tem mana no jogo, né? A mana é gerada automaticamente. No Magic não, você tem que jogar cartas de mana, né? Então, pra você zicar é muito mais rápido, é muito mais fácil, né? No Arena. E ele é péssimo nisso. Eu fiz uns testes de uma vez, joguei acho que umas 20 partidas seguidas. O meu deck tinha 22 terrenos. Eu joguei 16 partidas, só vindo 2 terrenos, direto. Nossa! É, tem alguma coisa estranha. E o deck de 60 cartas com 22 terrenos. Assim, que é normalmente mais ou menos o padrão, assim, né? Do 24 e tal. Mas como o deck era um pouquinho mais leve, então não precisava de 24. O jogo, assim, é horrível. Nossa, mas é muito discrepante, né? É, a minha única crítica ao Arena hoje é isso, assim. Mas o Runeterio ainda precisa jogar. Precisa parar um dia e jogar. Não joguei. Deixa alguém em Marvel's, né? Parece ser legal. Eu assisti o... Três minutos de partida. Três minutos de partida, isso é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Nossa, é muito rápido. É, então. O teu jogo são seis turnos. Nunca mais... Nunca não. De vez em nunca aparece um negócio que adiciona um turno. Mas, assim, seis turnos, doze cartas por baralho. Não pode ter carta repetida. Você não tem como craftar a carta que você quiser. É só aleatório. Então não tem meta, tipo, de você fazer alguma coisa pra conseguir a carta. E você só encontra... Você não vai ter, tipo... Só tô enfrentando o deck do Homem de Ferro. Não tem isso. Não tem. E é isso. Do três minutos de partida. Se o cara demorar pra jogar, cinco minutos de partida. Nossa, incrível. E dos jogos de carta aí? Vale a pena pra vocês o sistema de gacha deles de loot box, no caso? Pô, cara, tanto do Rastone quanto do Arena, vale. Vale, assim. É de boa. Ah, legal. É de boa. Você só gasta dinheiro realmente se você quiser. Se você quiser, assim. O do Rastone e do... Eu acho que, tirando... Hoje só tem pra comprar carta e... E aqueles cosméticos, assim. Pô, e eles te dão... Tem muito evento, tem muita coisa, assim. Missão diária, assim. Que você consegue juntar um dinheiro pra comprar bastante coisa, assim. É aquilo. É só você jogar com uma constância. Mas se você consegue jogar tranquilamente... É aquilo. Tranquilamente. Tô falando... Fazer uns deckzinhos, subir, assim. Mas se tu quiser ser, pô, meta, assim. Não digo que você vai ter que gastar um dinheiro. Mas você vai ter que se dedicar mais. Mas fazer uns deckzinhos divertidos e conseguir subir uns bons ranks, assim. Você consegue. Só que, ó, no Rastone, você tem que estudar um pouquinho, meta um pouquinho mais. Ah, tá. É. O único que eu acho que não vale a pena era o do Pokémon. Que eles tão até fazendo um novo. Mas o do Pokémon é péssimo. Não existe pitch, não existe craft, não existe nada. Tipo, você tem que jogar igual um maluco. Muito mais que Hearthstone. Muito, muito mais que Hearthstone. Pra conseguir pegar uns boosters. E é 100% aleatório. É isso. É. É terrível. Não digo também, de novo, né? Nem pelo sistema. É pela estrutura do jogo em si. De formato. Que eu acho muito complicado de jogar. É o Yu-Gi-Oh. Ah, ok. Porque... Justo. É verdade. Porque, por exemplo, no Mask, ele tem alguns formatos, né? Por exemplo, padrão, histórico... Padrão, histórico. O padrão são as edições mais recentes que tem no Arena. O histórico são todas as edições que tem no Arena. Então, limita um pouco a quantidade de cartas. Então, pra você fazer um deck, é mais fácil. No Yu-Gi-Oh não tem isso. A única limitação... A única limitação que ele tem é carta banida. E o Yu-Gi-Oh não é convidativo pra iniciantes. Com certeza. Não é convidativo pra iniciantes. Se você fez um... Se você lembra de um deck que você jogou, sei lá, quando... Aquelas cartas antigas... Dificilmente não vai jogar. Então, é um jogo que você tem que, de fato, estudar meta. Pra poder conseguir montar deck se quiser ser competitivo nesse jogo. Na época que eu tava na faculdade, eu tava jogando Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh. O Yu-Gi-Oh foi o que durou menos tempo, porque eu cansei muito rápido. O Pokémon... Eu acho que eu já comentei isso aqui em algum episódio. O Lucas pode confirmar ou negar isso. Mas o Pokémon, eu tinha uma meta. Que eu queria uma carta do Mew. Eu joguei durante um ano e meio. De tempo em tempo a gente ia, comprava a booster. A loot box física, né? Do jogo. E aí, eu consegui a carta do Mew. E eu parei de jogar, porque eu tava feliz. Eu realmente só queria a carta do Mew. Eu queria montar um deck com a carta do Mew. E foi isso. E eu montei e joguei uma vez com aquele deck. E parei de jogar. E eu tenho a carta, e ela é linda. E eu sou muito feliz de ter essa carta. E eu que tenho um monte de cartinha de Pokémon e não sei jogar. Perfeito também. Tem uma coleção. Suave, é uma coleção. É mó bonita. E o Magic, eu joguei também durante a faculdade inteira. E eu sou a pessoa do deck azul. E do deck de... Você não vai jogar, não. Ou então, isso que você jogou não vai acontecer. Eu sou essa pessoa. Então, desculpa, gente. A Bia é a pessoa do mais quatro no Uno. Eu sou... Ah, eu errei. Nossa. Eu sou direto. Direto. Nossa. E se você for jogar Uno comigo, eu sempre jogo com as regras padrão. Mas se a pessoa pede pra ter aquelas regras de tipo, ah, você pode colocar vários mais quatro, vários mais dois. Não faça isso comigo. Porque eu vou esperar até eu ter tipo três, quatro e colocar de uma vez pra acabar com o seu jogo, tá? Já desfica que eu aviso. Jogue Uno comigo com as regras padrão. Senão eu vou... Vai rolar um exploit. Um exploit aí. Desculpa. Mas aí, o consenso é que, no geral, alguns jogos de carta valem a pena suave, não é mesmo? É, e até em questão, por exemplo, pô, eu adoro Magic e tal, adoro Gyo também, mas por exemplo, a questão também de jogar físico, é que você fica, eu acho mais fácil você jogar o virtual, pô, o físico você fica limitado à tua condição financeira, né? E esses jogos de carta nunca foram jogos acessíveis, né? É, pois é. E Magic sempre foi caro. Sempre foi. Uhum. Então, pô, é divertido tu jogar presencial, mas, pô, o online facilita nessa questão, assim, que não te limita no... É aquilo, tu fica limitado ao teu poder financeiro, né? Uhum. Porque, pô, tem carta que custa 300 reais, né? 300, dependendo aí. Coitado. Pra cima, né? É. Não é muito mais. É, não é muito mais. E fazendo uma ligação aí com essa parte e o fator PVP e PVE e tudo, tipo, jogo de carta tem essa parte, né? Tipo, você normalmente joga contra outras pessoas, então você quer mesmo fazer um deck incrível que ganhe de todo mundo e é o rolê mesmo. Um negócio que eu acho muito interessante é que a gente tava comentando que Genshin, ele é focado em jogador versus ambiente, né? E eles vão implementar um jogo de carta que você pode jogar contra pessoas de verdade, mas você não ganha nada com isso. Você só vai ganhar coisas do jogo, recursos, etc, quando você joga no modo história contra personagens do jogo, NPC e coisa e tal. Eu achei interessante eles colocarem um sistema de jogo que normalmente é PVP e normalmente é P2W, mas manterem o sistema, tipo, a base do jogo que eles criaram de não ser PVP. É. Ficou... Não foi lançado ainda, então eu não sei o quão legal é o jogo de carta, mas eu achei bacana. Que é o extremo oposto do AFK Arena, né? Que eu jogo com o Gui. Que de AFK não tem porcaria nenhuma, você tem que jogar o jogo, abrir o... Nossa, tem tanta coisa nesse jogo. Eu não consigo jogar tudo que tem no jogo. E eu e o jogo chamam AFK, é isso. É. É absurdo, assim. Eu não sei nem de cabeça dizer pra vocês quantos modos de jogo e quantas coisas diferentes que tem dentro do jogo. Eu não consigo. Eu não lembro. Tem uns 15 pra nós. É. Eu não sei nem quantos tipos de dinheiro diferentes... De tipos de dinheiro diferentes tem. Eu não faço ideia. Porque você consegue dinheiro jogando em arena. É um dinheiro diferente do que você consegue jogando o jogo normal. É a campanha. Que é um dinheiro diferente do que você usa pra poder pegar personagem. Que é o dinheiro diferente do que você usa pra pegar personagem de luz e de trevas. Que é diferente das outras facções. Que é diferente do dinheiro... Mano, é surreal, assim. E aí chamar AFK. E é PVP. Ou seja, tem a galera que é top dos servidores. É o pessoal que gasta... É o pessoal que não pode ter acesso à gacha completo. Senão vai dar ruim. Porque... Vai. Vai fora. A galera gasta muito. A gente ainda consegue não gastar absolutamente nada. Mas é engraçado. É o oposto espiritual, assim. Ah, pois é. Isso não me pega porque, assim... Eu sou uma pessoa totalmente não competitiva. Então... Ah, sim. É, eu também não... Eu concordo. Então eu não tenho esse problema. Eu evito competição. É, eu evito também. Eu não gosto. Então, assim... É. Eu jogo ali e tal. Mais pra me divertir. Tudo que eu prefiro... Eu prefiro até jogos mais cooperativos, assim... Jogar com os amigos do que competitivos, assim. Ah, total. É, eu fui... Ontem eu fui julgada porque eu comentei com uns conhecidos que jogam League of Legends. E eu tava falando que, ah, eu jogo desde o beta. E nunca joguei uma ranqueada. E aí eles ficaram, tipo... Mas por que que você joga, então? Eu falei, ué, porque... Sei lá, mano. Eu não quero participar de ranqueada. Me deixa. Eu não gosto... Joguei uma ranqueada. Quando eu fui enganado. O meu amigo botou e eu não vi que era ranqueada. Nossa, coitado. Eu joguei, encontrei meu pai no chat e parei. Que? Que? O cara falando que dormia com a minha mãe. Ah, tá. Ah, nossa. Nossa, que otário. Ok. Nossa, ia ter sido um plot twist muito bom se você tivesse descoberto dessa forma que o seu pai é viciado em LOL. Tipo, ele tá no time oposto. Isso, isso. Não, eu teria dito... P-P-P-Pai? Cadê a pensão, né? Nossa, isso é incrível, mano. Mas eu nunca curti também em LOL, não é? Mas eu nunca consegui... Eu nunca entendi como é que joga, assim. Nunca tive paciência pra aprender. Sei, mas esse eu não vou me dispor a ensinar. É, não, não. Se você quiser aprender a jogar TFT, que é o xadrez automático dentro do LOL, a gente joga com você, que dá até pra jogar em duplinha, é maravilhoso. E a galera é menos tóxica. A galera é muito tóxica. Mas LOL mesmo não. É muito tóxica e eu achei o jogo, assim, pô, partida muito demorada. O LOL aí me afastou. Teve uma época que o LOL tinha loot box também. Assim, ele ainda tem algumas loot box, né, ainda. Mas teve uma época que eles tinham o sistema de você comprar presentes, que eram surpresas. É basicamente uma loot box que vem em um item só e você podia dar pros amiguinhos. E eu troquei muito desse tipo de loot box com os meus amigos e era muito engraçado, porque eles sempre recebiam as skins mais básicas possíveis e eu recebia as skins Ultimate, que tinham um efeito diferente, que mudava no meio do jogo. E aí eles pararam de trocar caixa comigo. Chorando. Mas eu tenho um monte de skin incrível. Eu tinha deixado a parte de problemas, casos famosos e vícios, mas a gente falou disso no começo, né, um monte, na real. É, concordo. Então, alguém tem alguma ideia de alguma coisinha legal só pra gente fechar? É, eu acho que a gente pode decidir aqui, vamos, a gente criar uma lei pra regulamentar, né. Bora, gosto disso. Então aí, ó, vamos lá. Qual o título da lei, Diego? É porque as leis tem que ter umas catchphrases, né, tem que ter uns negócios pra pôr na mídia. Lei Tchananã. Como é que faz o seu nome? E a tchananã, não sei lá. Não sabe? Poxa. Escolhe o nome brasileiro aí. Almir. Então é Lei Almir Ribeiro. Pronto. Isso. Não, Lei Almir é tchubirubirum. Tchubiru, como é que é? É Lei Tchubirubirum. 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 Mas vai ser difícil essa pronúncia aí. Quero ver os jornalistas escreverem isso aí. Nossa, é verdade. Ah, tudo bem, vai. Lei Almir, então, tá bom. Lei Almir. Lei Almir, isso. Só Almir. Tá. E aí, como é que vai ser a nossa... Não, a gente lê Almirinho, então. Almirinho, que aí mistura com o tchubirubirum. Perfeito. É isso aí, é isso aí. Isso aí. Lei Almirinho, no caso, é uma lei promulgada em 2023, que é uma lei que regulamenta os jogos de azar dentro dos videogames. Perfeito. E isso conta lootbox, conta jogo que usa gacha como base, jogo que tem gacha, mas não é o foco, né? Tipo, tudo que tem... É, porque como toda lei, né, que a gente tem no Brasil, ela é feita meio amplo demais. Ah, perfeito. Porque aí a gente deixa pro judiciário decidir o que de fato é o que vai valer, entendeu? Acho uma anja. É assim que a gente faz lei no Brasil. Não, perfeito. A gente faz meio aberto demais. Tipo assim, ah, a gente criminaliza o stalk, mas o que é o stalk? A gente não fala. Ah, entendi. O que consiste? Se a pessoa acessar 10 vezes o seu perfil por dia é stalk e 9, 9 é? Não, a gente não põe o que é, porque a gente deixa o judiciário decidir depois. Perfeito. É a mesma coisa, entendeu? A gente faz a lei e aí a gente coloca que fica proibido sem a prévia comunicação a utilização de esquemas de sorte ou quaisquer tipos de sorteio em meios de jogos eletrônicos. E aí isso é completamente arbitrário, não dá pra saber o que é exatamente. Porque se eu coloco que é proibido o mecanismo de sorteio, quase tudo no jogo funciona com base no sorteio, né? É verdade. Então, quantidade de dano que você vai tirar do mob. É, não vai ter mais taxa crítica em nada. Mas tem que ser diante a inserção de dinheiro do jogador. Ah, tipo, se... Não, não, isso aí a gente deixa pro judiciário. Ah, ok. Ah, tá. É, porque às vezes, assim, então deixa aberto. O cara pode decidir que tá errado só se você tem meio que uma transação com dinheiro, tipo, dinheiro real. Ou se você usa a transação dentro do jogo com o dinheiro do jogo, fica no consciente do juízo, ali. Isso, e aí os danos no jogo não pode ter range mais. Ele tem que ser exato, né? Porque você vai bater assim, ó, os meus pontos eu tiro sete. E vai ser sempre sete de dano. Nossa. Porque se eu não posso ter nenhuma mecânica de sorteio... É verdade. Eu não posso tirar sete, nove, seis, oito. Não, tem que ser sempre sete. É, então deixa aberto. E aí, lógico, isso aqui a gente tá falando aqui porque nós somos pessoas mais inteligentes que os legisladores do Brasil, né? Mas, assim, se fosse fazer um alê ao mirim mesmo, no caso, ela não teria essa previsibilidade aí. E aí fica a cargo do legislativo decidir o que que é exatamente que eu quis dizer com o sistema de sorteio, né? Então a gente começou tentando colocar um aviso antes da loot box e acabou banindo a taxa crítica. Exatamente. Exatamente. É isso. Acabamos com os RPGs. Pois é, pois é. Então, assim, é... Esperamos que as pessoas entendam, então, a partir disso, que tem que colocar na caixinha do jogo ali que, ó... Pode, tem sistemas dentro do jogo que podem gerar vício. É, eu acho que esse era o mínimo, assim. E ter uma explicação do que que é... Do que que é um gacha ou um loot box, alguma coisa assim. É, quem é que vai dizer o que que dá vício, eu não sei, né? Eu sou viciado em Mario World. Mario World dá vício. É. Mas vício é quando começa a afetar a sua vida negativamente. Isso. Então, tipo, no sentido de as criancinhas pegando o dinheiro do pai escondido pra gastar. Mas se tiver uma pessoa que ela fica sem comer pra jogar Mario, é isso? Aí é um vício. É um vício. Então, aí tem que prender a Nintendo. Então, fica pro Legislativo. Fica pro Legislativo prender a Nintendo. Fica aí no caso do Legislativo. O que aconteceu com os malucos lá que ficou dois dias direto jogando o Geofarcraft. Nossa, verdade. Aí, ó. Vai dizer que não tava viciado. É, mas eu tava. Mas, brincadeiras à parte, seria tipo jogo de azar, né? Porque é um jogo de azar. É um jogo de azar, é. É um simulador de cassino. É um simulador de cassino, né? É, o fator também é que, tipo assim, apesar da gente saber que é ruim o cara passar dois dias inteiros jogando o Warcraft sem comer direito, o fator de as pessoas estarem viciadas em gastar dinheiro no jogo, que pode levar a esse tipo de vício que é mais quantitativo, é mais fácil do Legislativo entender, se querendo ou não, né? É. Nossa, hein. Deixa... Eu confio nos juízes, entendeu? Tem dado certo. Perfeito. O Brasil funciona desse jeito desde sempre, né? Já que os jogos não vem mais com o manual, né? Nas capas do jogo não vem mais nada, né? Nossa, é verdade, né? Não bota mais o manual, né? Bota pelo menos esses avisos aí nas capas do jogo aí. Ah, os caras vão falar que é muito caro colocar o adesivinho na capa. Ah, too much. Vocês acham que dá pra gente encaixar também nessa lei? Colocarem esse sistema de pitch sim, ter o, se tiver gacha, gacha aberto pra gente saber a quantidade de probabilidade e, se possível, sistema de pitch sem tempo, tipo, que é que nem o sistema do Genshin, né? Que se você fizer agora e terminar de dar pool daqui a um ano, vai continuar contando o sistema de pitch. Pra você não ser obrigado também, né? Não sei se... Não existe lei que permite, tá? É. Então, aqui é justnaturalismo. Que lei, ela proíbe. Não existe lei que permite. Como que a gente faz isso, então? Você não pode ter o sistema de gacha fechado. E esse, o sistema de pitch, você tem um limite grande aí, né? Não ser... É, não ter limite, na verdade, né? Eu acho que pode ter limite desde que seja avisado que tenha limite. É, ou que fique claro como funciona o seu sistema. É, o ponto é que ficar... Se a gente ficar tentando criar, assim, um monte de regrinhas, assim, tem que ter... O ponto é, tendo ou não tendo, tem que ser avisado e tem que ser claro. É o principal. Ah, sim, sim. É por isso que a gente não faz lei direito, entendeu? É. Essa preguiça que a gente tá tendo nesse momento aqui, de não ficar determinando bonitinho cada coisa, é a mesma que o legislativo tem. E é por isso que eles fazem as leis tudo sem falar o que que é as coisas que eles estão colocando. Entendeu? É justamente esse o problema. Eu nunca posso trabalhar nessa parte, né? Porque eu quero colocar motivos e determinações. Não, nossa, imagina você explicar a lei pra pessoa. Nossa, é muito difícil. Agora, se for assim, tá proibido sistemas de sorteio. Aí pronto, é fácil. Você fala, não, é que tem os negócios de cassino, jogo e tal, o pessoal vicia. Beleza, quem que vai discordar da lei? Ninguém. Fácil, rápido, entendeu? Sem dor. A sociedade vai gostar, provavelmente vai reeleger a gente que fez essa lei. É incrível. E é isso aí. É isso. É muito bom que a gente terminou aprendendo como fazer leis super abertas e jogar no colo do juiz. Aliás, o legislativo não, confia no judiciário, vai dar bom. Isso. E torce pro juiz jogar joguinhos também. Pra entender um pouco melhor a nomenclatura. Vai ter que esperar morrer muitos aí. Até chegar, né? A galera é clássica, né? Como diria o Jason. É uma galera clássica. A gente pode usar a nomenclatura de xadrez, pra deixar mais claro. E assim, em relação a essa coisa, pra mim, jogo pra todas as idades e não deveria ter gátia, tá? Em nenhum momento. Concordo. É um negócio que abre, como a gente falou, abre porta muito fácil pra um vício muito específico. Eu acho que tem que poder, só que tem que ter bastante imposto. Ih, pronto. Perfeito. É válido, é válido. Perfeito. Taca imposto. Põe 70% de imposto. Meu Deus. Entendeu? Eita. Aí, cara, maravilha, véi. Não vai ter, é isso. Manda ver. Você viu? Manda ver, véi. Porque aí, vai ter empresário ficando milionário? Vai, mas o governo vai ficar 70% mais. Entendeu? Incrível. Então é isso, a nossa lei Almirim é isso aí? É isso. Almirim. Maravilhoso, mano. É Almirim, é porque é pra proteger as crianças. Ah, nossa. Nossa. Todas as crianças, gente. E, ironicamente, me lembra de quando você dá o All Win no pôquer também. Que também tem a ver com a aposta. Olha só. Tudo se conecta. Tudo. O Diego achou que ele tava falando o nome aleatório. E, na real, nem. Se tem uma coisa que funciona no Brasil, é isso. É meme e nomear leis e operações da Polícia Federal. Eu queria esse emprego aí, mano. Esse emprego aí é bom. Dar nome pras coisas. Não, o cara que nomeia as operações da Polícia Federal tá de parabéns, cara. Tem uso maravilhoso. É, é muito melhor do que as versões beta de console, né? É verdade. Ultra 64. Nossa, nada a ver, véi. Nossa, nada a ver. Perfeito. As operações da polícia é muito mais legal. Tem, tipo, operação de prender a galera que maltrata animais. Aí é a Operação Caramelo. Nossa. Maravilhoso. Muito bom. Ai, gente. Perfeito. É isso, então? Isso aí. É isso. Acabou, então? Acabou, então. Então, falou, então. Então, Diego, onde é que as pessoas te encontram? Faça aí o seu jabá. Agradecer aí pelo convite. Eu faço parte lá do podcast alimentar, podcast semanal, aí, filmes e séries. Só procurar aí no seu agregador favorito. E estamos em todas as redes no arroba pode elementar e lá no site do Bookstime Brasil também. Perfeito. E eu vou aproveitar para fazer jabá também. Porque quando o Jason não está aqui é a terra livre. Quando o ditador não está. Eu gosto. Isso vira bagunça. Eu gosto muito que o título dele dentro do Telegram é realmente estar como O Ditador. Eu acho maravilhoso. Foi ele que pôs. Foi ele que pôs. É muito bom. E é isso. Se você não sabe, eu sou game designer, ilustrador e roteirista. E podem me encontrar no Instagram como Bia Underline Bok. Bok é B-O-C-K. E para quem quiser aí me escutar em outros podcasts, eu estou em episódios super espalhados aí do É Tudo Biscoito, Sete Letras, Elementar, Podpacast e do Só Mais Uma Coisa. Destaque para o especial Disney do Só Mais Uma Coisa, que a gente fala das animações 2D. E eu sou a moça que traz tudo sobre os parques e sobre as atrações e coisinhas legais de design de personagem também. Além disso, estou com comissões abertas para capa de livro, arte digital, arte tradicional também, ilustrações para animações, pack de tweet, coisa para jogo. E se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer, a gente conversa, eu aprendo ou te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda. Muito bem. Iba. Só tudo isso? E é isso aí. Muito obrigada a todos aí que participaram. Foi muito legal falar sobre Gat e Lootbox. Eu não lembrava de muita coisa que vocês falaram aí dos jogos de carta, que faz tempo que eu não jogo. Foi divertido relembrar. E talvez eu volte a jogar Hearthstone, que eu fiquei com vontade aí. Não sei se isso é bom ou ruim. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo eu vou gastar nisso. Muito obrigada, Diego e Gui, por participarem. Muito obrigada, Gui, por fazer a pesquisa comigo também. Tamo junto. Essa pauta maravilhosa. Obrigada aos ouvintes que estão aí nos ouvindo. Olha só. E toda a equipe do Jogando Casualmente também, que está fazendo as reviews. Se você ainda não viu as reviews, vai lá no site jogandocasualmente.com.br. Tem review de tudo quanto é jogo. E as opiniões estão bem legais ali. O pessoal está jogando as coisas. E se você não tem o jogo ainda, não sabe se vai comprar ou não, por que não? Lê lá o que o pessoal falou a respeito e vai que ajuda a decidir, né? Sempre bom. Isso aí. Aproveita enquanto é de graça. Aproveita, exatamente. Além disso, se você quiser falar com a gente no Telegram, é só ir em t.me. A borra. O que? Eu ia falar barra e arroba ao mesmo tempo. Eu entendi que você ia falar a borra. A borra. Não. Eu ia falar arroba com barra. Se você quiser falar conosco aí no Telegram, é só ir em t.me. Barra jogando casualmente. E um adendo aí, se quiser falar comigo, tem que me marcar. Porque eu não fico abrindo o tempo todo o grupo. Desculpa, gente. Mas se me marcar, eu vejo e respondo. Tá tudo bem. O Lucas e o Jason são mais fáceis. Eles estão lá, eles vêm, comentam mais. Mas é isso aí. Isso que é mais oferecido, né? Eu sou difícil. Tem que fazer... Tem que me sumonar. Tem que fazer um círculo no chão, colocar lasanha, colocar um sushis, colocar uma action figure e um artbook. E aí eu apareço. Fácil assim. Super fácil. Ok. Mas tem que ser um artbook legal, hein? Não vai... Tem algum artbook que você não acha legal? Tuxê. Ah, assim... Ganhei no argumento. Não, pior que não. Tem alguns artbooks que eles são vendidos como artbook, mas você abre e é só, tipo, muito texto, algumas artes minúsculas e não é nada sobre o processo. É só, tipo, a gente usou essa arte aqui. Pá. Então, tipo, é um artbook... Tá aí um desenho pra você. É, é um artbook meia boca, desculpa. Mas, assim, action figure também tem que ser legal. Não pode ser, tipo, quando você vai na feira e compra os Vingadouris, que aí vem, tipo, o Hulk, o Relâmpago McQueen e o Batman Vermelho. Também não ainda é sacanagem, né? Não, o Relâmpago Marquinhos. Marquinhos, é verdade. Desculpa. O nome certo ainda tem essa análise. Se quiserem nos achar no Twitter é jcasualmente. E aí, de novo, vou invocar o Sr. Lucas para falar sobre a parte do Apoia-se. Por favor. Se você quiser apoiar este podcast com dinheiros, dinheiros, sabe, dinheiros de verdadinha, não moedinha de jogo, pelo amor de Deus, não me vem com moedinha de jogo, você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente. E lá no Apoia-se, essa plataforma maravilhosa, você pode apoiar o podcast com dinheiros no valor mínimo da cotação atual de um salgado, que é cinco reais, no caso do Apoia-se. Então é um valor bem pequeno por mês para você apoiar. Não é obrigatório você apoiar todo mês, então se você quiser apoiar uma vez só, só para dar uma ajudinha, pode também. Não tem problema, a gente está aceitando qualquer coisa. Afinal de contas, a gente tem que pagar a hospedagem, pelo menos, para isso aqui continuar funcionando, né? E assim, uma das coisas mais legais do Apoia-se é que não é um gacha, nem uma loot box. Você tem certeza do que vai vir e está lá, bonitinha para você, assim que você apoia. Então, não tem... a porcentagem é 100%, está tudo certo. Irrefutável. Irrefutável. E é isso, gente. Quer dar algum recado, Lucas? Ah, é isso aí, né? Isso não vai. Show. Show. Gui já disse que não quer dar recado, quer dar um tchau, pelo menos? Tchau, pessoal. Perfeito. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Aloha! Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu arroba gmail.com